... 0,48%. Significa que o nosso PIB é, na maioria, de setor terciário, administração pública, etc. O PIB per capita também cresceu bastante. É 7.210, 7.800, cresceu 10% ao longo do ano, ao longo da década, foi mais ou menos a mesma coisa. 4% ao ano, a média, e o Brasil foi 2 e pouco por cento. Agora, o PIB per capita como média nacional continua relativamente baixo. Ele era 33% em 2003 e 2011 representou 36%. Considerando os anos de Sudene, a redução da desigualdade nesses 55 anos foi muito pequena. O índice de higiene também melhorou, de 621 para 555. O Brasil está um pouco melhor, mas a gente está bastante próximo aí. Outro resultado é a redução da pobreza. Aqui houve um erro, é o contrário. A pobreza, não, dá certo, a extrema pobreza no PIB era 40% e reduziu para 21%. Agora, está a projeção de que reduza para, porque eu não coloquei o da pobreza, que é mais, era 60%, mais ou menos. A projeção do MDS é que com a ação focada do Brasil sem miséria, em 2014 chega a 7%. Eu tenho minhas dúvidas. O IDH também, nós melhoramos. O total, nós éramos muito baixo em 91, muito baixo em 90, em 2000. E agora, nós estamos médio, 0,646, o Brasil é 0,717. E também a longevidade é o que pesa mais e o que está mais problemático é a educação. Porque, aliás, há um desencontro entre a política do MEC e a visão do PNUD. A política do MEC é centrada no atendimento da população e idade escolar, que nós estamos avançando muito. E o PNUD é ano de escolaridade. Então, tem aí um desencontro que a educação vai lá para baixo. Bom, o resultado das ações, quais foram as ações que provocaram esse resultado? Bolsa Família, em 2013, até as famílias beneficiadas são 449 mil. E é uma transferência de 921 milhões de reais no ano. Isso significa 3% do PIB do Piauí. No Brasil, 0,4, 0,5. O número de famílias beneficiadas, você tem aí a evolução. O BPC são 63, não é 3 mil, é 63 mil, altou um 6 aí, 378 milhões, 1,2% do PIB. Agora, qual é a grande transferência de renda no Piauí? A aposentadoria. Nós temos 445 mil aposentados e pensionistas, recebem 3,3 bilhões, a arrecadação da previdência no Piauí é 892 milhões, significa que o saldo é 2,4 bilhões. 10% do PIB do Piauí é previdência, não é nem a previdência como um todo, é a transferência, o saldo positivo, é o maior mecanismo de distribuição de renda no Estado hoje. O salário mínimo termina influenciando mais por causa dos que recebem benefício, aposentadoria rural e tudo, porque são apenas 19% os que recebem salário mínimo. E o que é que chama a atenção? Aí bem embaixo, 63% dos ocupados recebem de um quarto a um salário mínimo. Então, não são beneficiados diretamente pelo aumento do salário mínimo. A descentralização e interiorização dos serviços, eu citei aí a expansão da universidade todo pelo tempo, nós não vamos entrar nos detalhes. As políticas sociais, a situação social, porque eu chamo política de distribuição de renda e produção social, que são de Estado, são permanentes, não são políticas de transferência de renda. É um processo que parece consolidado, mas uma observação, os avanços têm se dado mais na cobertura, na universalização, do que na qualidade e nos resultados. Isso é bem visível na educação, nós temos o atendimento aí de 0 a 3 anos, de 4 e 5, de 6 a 14, de 15 a 17, praticamente o mesmo no Piauí e no Brasil, mas se você compara o IDEB, nós estamos um pouco, nós estamos abaixo. Não muito, tem melhorado, você vê que cada vez está mais próximo. Agora, a grande dívida histórica nossa é o analfabetismo, é 23% e vai aumentando. A educação básica tem sido eficiente, 4% de 15 a 19 anos, mas quando chega em mais de 60 anos, chega a 50% das pessoas que são analfabetas. E o grande problema, que não tem sido objeto de preocupação do nosso governo, é o que eu chamo a população-alvo da educação de jovens e adultos. São 34% da população com o fundamental incompleto e 17% da população com o fundamental completo e o médio incompleto. De 3 milhões e 100, é 1 milhão de pessoas que não terminou a educação básica, que é potencialmente o público-alvo da educação. A saúde, a mesma coisa, a esperança de vida ao nascer, cobertura do PSF, cobertura vacinal, tem melhorado, praticamente universalizou a cobertura do PSF e vacinal. A mortalidade infantil tem melhorado. Nós éramos 12 pontos diferentes do Brasil, 24 para 36, agora só são 4 pontos. Quando chega na qualidade, a estrutura do número de médicos, nós temos um terço do número de médicos por mil, agora está melhorando. Os cubanos são muito bem-vindos e queridos lá no Piauí. Os depoimentos do polvão, é impressionante. O leito dos hospitalares, cobertura do PSF. Agora, só aqui para concluir, mais um minuto, a composição do PIB mostra a importância da administração pública e seguridade. É 29%, um pouco abaixo lá do Acre. A agropecuária, eu queria fazer a diferença, caiu muito aqui, fica difícil a gente analisar o que é efeito da seca, o que é crise mesmo da agricultura familiar. A soja, o milho e o algodão no cerrado são o boom da coisa, para vocês terem uma ideia, a soja representa 45,4% da produção de lavouras temporárias no Piauí. E é um crescimento assim exponencial, de 18 mil hectares em 1997 para 444 mil hectares em 2012. Quer dizer, é uma coisa exponencial. Os assentamentos, nós temos 1.238 projetos, 47 mil famílias que ocupam 7,8% das terras do Estado. O Estado tem 250 mil quilômetros quadrados, 25 milhões de hectares, 1 milhão e 800 mil estão nos assentamentos. E a produtividade tem aumentado muito pouco. A maioria, embora a agropecuária seja 7,5%, 30% da população ainda trabalha na agricultura. Por aí a gente vê a questão da defasagem de renda. 30% se apropria de 7% da renda. O desemprego sempre foi baixo no Piauí, a formalização está melhorando, se aproximando da média nacional. E só queria um minuto mais, que é o seguinte, esses aqui são os investimentos do governo federal, os grandes investimentos, para não ser só transferência de renda, como ontem a gente estava debatendo aqui, é também investimento. Não tem um grande investimento no Piauí, do governo federal, do PAC e da política do governo. Siderurgia é Ceará e Maranhão, estaleiro Pernambuco, Maranhão, Alagoas e Bahia, refinaria Pernambuco, Ceará e Maranhão, petroquímica Pernambuco, montadora Pernambuco, farmoquímica Pernambuco, papel e celulose Maranhão e Bahia. O que ia ter no Piauí, da Suzano, terminou migrando para o Maranhão. O PAC tem previsto de investir 13 bilhões e, para concluir, são só duas lâminas, existe uma pauta tradicional que envolve lideranças econômicas, políticas, imprensa no Piauí, que tem a ver o seguinte, nosso chamego com o Rio Parnaíba. Foi uma coisa histórica e hoje ainda sobrevive a essa pauta tradicional de que o grande sonho é integrar o Piauí de norte a sul, tendo como referência o Rio Parnaíba. Para isso, precisar ter um porto em Luís Corrêa, garantir a navegação, fazer as eclusas de boa esperança. E teria, paralelo, uma estrada de ferro. Se incorporou a isso Porto Seco, em Teresina, uma ZPE em Parnaíba e dois campos de irrigação do DENOX, que são os tabuleiros litorais e platô. Mas, a partir justamente do PAC e de outras iniciativas de grandes empresas, está se construindo uma pauta nova. Agricultura irrigada, os cerrados, energia órgã solar e biocombustível, mineração, tem já pré-operação na região para a exploração de ferro, a Vale está começando também a explorar nico, novas barragens no Rio Parnaíba, papel e solulose está dependendo aí da Suzano, petróleo e gás, eu acho que mais gás do que petróleo, já houve leilões, transnordestina, turismo, ZPE, Parnaíba e ZPE de Alizeu Machins. E, agora, temos aqui o Jesus, que é nosso deputado federal, lá no Piauí, por causa da seca, está se pensando muito a questão de água, as integrações de bacias e adotores e semiários. 2015 pode ser uma chance. Eu acho que o novo empresariado é de fora, tem uma debilidade da elite econômica, os grandes empresários não são as principais lideranças empresariais, há um debate pouco qualificado sobre o Estado e há uma carência de quadros de administração. Mas, por outro lado, há uma crise de lideranças políticas tradicionais, embora tenha o controle via as coalizões, o PSDB só tem força na capital, hoje as perspectivas são da volta do Elton Dias, do PT, ao governo do Estado, é a maior liderança popular do Estado. E a gente espera que, com o Elton Dias, a gente possa avançar na integração econômica, e não só na área social. Obrigado, Antônio José, pela apresentação e também pela razoável capacidade. É, pois é. Então, vamos lá, o próximo, então, gostaria de convidar, vocês fizeram algum rearranjo aí? Então, vamos lá, vamos ao Ceará. Estado vizinho. Marca, bom dia. A gente vai apresentar o Estado do Ceará, nós seguimos aí as orientações da Fundação para elaborar o relatório. Então, como o tempo é... Todo mundo está falando que é curto, a gente vai pegar aqui alguns aspectos para tentar provocar aí o debate e aprofundar mais um pouco. Bem, o Ceará, reconhecidamente é um Estado pobre, é um Estado pobre, mal-sustuado na hierarquia do federalismo brasileiro. A gente participa, historicamente, com 2%, em torno de 2% do PIB nacional. Tem uma população relativamente grande, 8,4 milhões de habitantes, e uma população muito urbanizada, como é exemplo de outras cidades. E essa intensa urbanização, ela aconteceu há muito mais de 10 anos. Então, ela vem se mantendo. Então, algumas cidades grandes, como Fortaleza e a região metropolitana, tem uma intensa urbanização e uma concentração de população nessa região. Então, aliado a um Estado pobre, a gente tem também a extrema pobreza, temos uma concentração de renda, uma renda muito desigual, e ainda tem o fenômeno da seca. Só para ter uma ideia, o Estado fica 70% na área do semiárido. Então, fica difícil, muitas vezes, de a política nacional e a própria política estadual atingir alguns objetivos. Com esse quadro, extrema pobreza, desigualdade de renda e fenômeno recorrente de seca, você tem uma necessidade recorrente de políticas públicas, principalmente estaduais e principalmente federais. Então, esses programas como Bolsa Família, Brasil Sem Miséria, já citado aqui, são extremamente importantes para tirar essas pessoas dessa condição de extrema pobreza. E essa política nacional de transferência de renda, valorização do salário mínimo, crescimento do emprego formal, são também políticas importantes que o Ceará soube se aproveitar disso. Só para dar um dado, o Ceará é o terceiro do país em contingência de pobre. Vem a Bahia, Maranhão, o Ceará vem logo depois com o maior número de contingência de pobre. De uma forma geral, o Estado tem, os indicadores do Estado têm melhorado, especialmente sociais. O reflexo da ideatriz nacional tem também, o Estado tem se aproveitado disso. Por exemplo, indicadores de renda, indicadores da educação, IDEB, indicadores da saúde, todos evoluíram. Aqui já foi colocado alguns de outros estados. Todos esses indicadores estão evoluindo. O mesmo acontece com as taxas, analfabetismo, essa evasão escolar, mortalidade, todas essas taxas têm evoluído, principalmente nos últimos 10 anos, que foi da gestão do ex-presidente Lula para cá. A taxa de desemprego também, todas elas têm melhorado. E a gente só colocaria uma taxa que está estagnada e que não tem melhorado, que é a taxa de mortalidade materna. Você precisa melhorar mais aí o acompanhamento das gestantes. E essa taxa está estável e está no patamar um pouco elevado. É alguns pontos que devem ser atacados pela política pública, principalmente a estadual e a federal. Primeiro ponto, a gente coloca o ponto da segurança. Tem tido um debate intenso na imprensa e até nacional, que a segurança no Nordeste, as taxas de homicídios, a criminalidade, têm aumentado. A segurança tem piorado. Por outro lado, aqui no Sudeste, melhorou. Principalmente em São Paulo e Rio. como se tivesse migrado a uma situação mais ou menos como essa. A taxa de homicídios no Ceará, em 12 anos, pegando de 2000 a 2012, ela aumentou 146%. Quer dizer, é um indicador desastroso e que, de certa forma, pode estar indicando que a política nesse setor foi um fracasso. Você tem aí, a taxa era de menos de 20, hoje tem 40,7 homicídios por 100 mil. Então, quer dizer, a taxa de 20 no começo dos anos 2000. Então, você tem aí um debate e um desgaste, principalmente, do governo em relação à questão de segurança. Principalmente, porque muitos estados estão melhorando. O governo disse que aumentou o orçamento de segurança. Realmente aumentou. Se você for olhar os números, o orçamento de segurança aumentou. O governo também disse que aumentou a inteligência das polícias. Na realidade, se você pegar os dados do fórum, o Ceará hoje é o terceiro, o segundo, o terceiro pior desempenho per capita na questão da segurança. Quer dizer, já foi pior, já que aumentou os recursos nessa área. A gente pode até comparar. No Ceará, o Ceará se mata mais do que em algumas guerras. Se você pegar a média anual das guerras das Malvinas, do Camboja, outras guerras da Israel e da Egito, está matando muito mais. Você tem um indicador gritante que é um policial cuidando de 40 crimes e a taxa de elucidação também é muito baixa, o efetivo policial também é muito baixo, comparado com Pernambuco, com Bahia, com outros estados. Então, essa quantidade de delegacias também, no estado todo, também é muito reduzida. Além da segurança, outro dado também que merece atenção da política pública é a habitação. por mais que a gente tenha desenvolvido habitação com o programa Minha Casa Minha Vida, ainda está débil, o déficit ainda é muito alto. Só em Fortaleza o déficit chega a 160 mil residências. A companheira que falou em 22 lá no Acre, a gente está com 160 só em Fortaleza. Esse processo migratório também é muito forte, gerou toda essa demanda, essa pressão sobre o poder público. Então, exige maiores esforços aqui e maiores contrapartidas estaduais. Não dá para esperar também só pelo Minha Casa Minha Vida para ir reduzindo esse déficit aos poucos e ir tirando o pessoal da área verde, tirando o pessoal da área de risco. Embora a gente tenha lá, não tenha muito morro, muito problema com deslizamento, mas tem pessoal que mora dentro do próximo a Rio e em áreas não desejáveis. Outro ponto que a política poderia atacar, saneamento. Apenas 24% do interior é saneado. é um indicador muito baixo que nos últimos 10 anos também não tem melhorado. Ele está estacionado. A capital, 53%. Tem uma área da capital que é regional 5 e 6, são as maiores. Só para vocês terem ideia, a rede escolar da regional 6 é maior do que a rede escolar de Porto Alegre inteira. A rede escolar lá... O Ceará tem a terceira rede escolar do país, são 240 mil... Desculpe, a rede escolar de Fortaleza, da regional 6, é maior do que a rede escolar de Porto Alegre. O Fortaleza tem a terceira rede escolar das capitais. 53% é de área não saneada, principalmente essas regionais 5 e 6, que não tem nem plano da empresa de abastecimento de água e saneamento público. nós temos ainda mais de 10% de domicílio sem banheiro, temos ainda 40% da população sem recolhimento de lixo diário. O indicador de abastecimento d'água é alto, 98%, mas se você for pegar, tem 22 bairros na capital que não tem água constantemente, a água chega de madrugada, chega aos pingos, ou seja, tem 400 mil pessoas praticamente durante o dia sem abastecimento d'água, que se exige além da substituição da rede coletora, do processo que já foi colocado, exige aí muitos investimentos da empresa de saneamento. Com relação aos investimentos que têm que ser feitos somente nessas três áreas que eu citei, saneamento, habitação e segurança pública, a gente tem uma capacidade de endividamento elevada no Ceará. Se colocar aí os 200%, que é duas vezes a receita, o indicador lá é 23,8%. Então você tem aí também uma capacidade de pagamento também boa, porque do orçamento está levando 5% do orçamento é de serviço da dívida, diferente do governo federal, que leva mais de 40%. Ontem mesmo estava discutindo aqui no debate do Amir sobre isso, do governo federal. Com relação aos investimentos públicos, os investimentos públicos são concentrados em quatro áreas, infraestrutura, saúde, educação e segurança, para confirmar que segurança tem tido um olhar especial. dessas quatro funções o investimento está concentrado, 77% é infraestrutura. Aí é que entram os programas do PAC. Metrô, porto, rodovias, programa de luz e energia, saneamento, habitação, mobilidade, quer dizer, dos seis eixos do PAC, no Ceará nós temos quase 2 mil obras hoje do PAC funcionando, ou seja, com aporte massivo do governo federal e também de outras fontes. Mas se você for olhar todos esses investimentos em infraestrutura, 80% é recurso do governo federal, outras fontes, empréstimos, agências multilaterais, empréstimos, a própria BNDES, e 20% é recurso do Estado. Dentro dessas obras, nós temos algumas obras polêmicas, como um centro de evento que foi feito agora com dimensões maiores do que deveria, ele é subutilizado, é um aquário que é um grande programa que também gera muita polêmica, e estaleiro dentro da capital, nenhuma grande capital tem estaleiro dentro da sua área, e uma ponte estalhada também que está dentro do programa de mobilidade, mas ela não tem transporte coletivo dentro da ponte, ela está ligando quase o nada, coisa alguma. Professor, nove minutos já. Isso, estou com ele aqui. E está paralelo a outro fluxo de automóveis que não tem muito, não há sentido do ponto de vista da mobilidade. Para finalizar, os potenciais, além desses programas todos do PAC que estão sendo desenvolvidos, os potenciais do Estado, a gente destaca dois aí. Uma é a energia eólica, o Brasil já está entre os 20 países do mundo que está desenvolvendo esse tipo de energia, e lá nós temos 37 empreendimentos por conta da quantidade de vento e tal, isso é importante. E a outra é a questão do turismo, nós temos uma costa de 573 quilômetros, então a costa bem explorada, o turista passa para Fortaleza, mas aí ele vai mesmo para o interior, para as praias mais famosas, e aí tem serras com clima ameno, tem atração histórico-cultural, tem atrações religiosas, e tem esse binômio só e o mar no Ceará, que é muito forte por conta do tamanho da costa de 573 quilômetros. Meu tempo aqui já está em 11 minutos, a gente pode voltar para o debate, vocês me desculpem se eu falei rápido. Obrigado. para liberar o microfone aí, porque esse já está descarregado. Não, não, não. Eu não, na verdade, não preciso. precisar, né? Oi? Você pode usar lá? Eu ia... Não tem ninguém outro que pode ir falando, porque senão eu vou ter que... que vem substituir a Lúcia Falcão, que, na verdade, coordenou o trabalho, pelo menos a maior parte dele. Exatamente. Bom dia a todos os colegas. Para mim, é satisfação estar debatendo, especialmente com meus colegas nordestinos. Eu tenho preparado uma apresentação para 20 minutos e também vou correr, vou passar por cima de muita coisa e no debate a gente aprofunda. E estou com a cabeça um pouco assim, porque as notícias que chegaram hoje pela manhã de lá de Sergipe não são muito boas. Nosso governador está aqui em São Paulo e o hospital acabou de divulgar um boletim da piora do quadro dele. Bom, minha apresentação está dividida em seis partes e a gente tratou tanto do nosso método de planejamento quanto dos investimentos, indicadores e resultados e qual é a nossa proposta. Certo? Por que a gente tratou do nosso modo de planejamento? Porque essa década que o estudo cobre, praticamente, os seis primeiros anos da década, Marcelo Deda, que é o atual governador do estado, foi prefeito de Aracaju e a capital, ela concentra a maior parte da população, a maior parte da atividade econômica, então, muitos dos indicadores de Sergipe foram influenciados pelo tempo de gestão dele, tanto na prefeitura quanto no governo. Certo? Então, é por isso que a gente começa pelo método. Bom, quando o governador assumiu o governo em 2007, a gente fez um diagnóstico e a gente constatava uma coisa que se reproduz praticamente no Nordeste todo, não é uma novidade, mas em Sergipe os dados eram esse, a concentração social da renda, a infraestrutura praticamente concentrada no litoral, especialmente na capital, em Aracaju, 67% do nosso PIB está no litoral do estado. E o PIB industrial concentrado em indústrias de capital intensivo, que muitas vezes a cadeia produtiva está articulada com outro estado, ou nem sempre na região Nordeste, e um desequilíbrio político decorrente. Então, a gente pensou o seguinte, o que é que pode ser feito para tentar mudar esse cenário? E as soluções, propostas foram duas, um plano plurianual que fosse participativo, a gente instituiu um modo de fazer um PPA participativo, assembleias públicas institucionalizadas, e tentar ampliar a noção de ativos dentro da economia, incluindo a noção de território e cultura, para tentar fazer uma proposta não só de democracia e de inclusão, mas, diria, de democracia econômica. No debate, a gente pode até entrar melhor nessa questão. Bom, então, a gente tem um fluxo que define qual era o nosso método de trabalho, e ainda é, hoje em dia, um plano estratégico de governo que orientava o que ia ser o trabalho ao longo dos anos, a participação popular definindo a territorialização do Estado de Sergipe, a partir de um debate aprofundado sobre identidade econômica e cultural. Então, a gente usou uma série de variáveis para fazer o agrupamento, digamos assim, dos municípios do Estado de Sergipe para fim de política pública. No segundo momento, definir os investimentos públicos a partir justamente daquele quadrinho ali da participação popular com conferências em três níveis, no nível municipal, no nível dos territórios e no nível estadual. E mais para frente, criar os planos de desenvolvimento na caixa 3, ali na amarela, a partir desse debate, tentar trazer o setor privado para fazer investimento junto com o setor público. E no box 4, coisa que a gente ainda não avançou em termos de controle social, é a criação dos conselhos que vão acompanhar esse processo todo. Então, a gente continua com o planejamento participativo fazendo acompanhamento, só que ainda na forma de decretos estaduais. Então, não existe uma lei estadual ainda, não existe conselhos criados para acompanhar. Isso aí é só uma ilustração do que foi o plano estratégico do governo. Esses são os territórios sergipanos que nós identificamos para fim de política pública, planejamento. E aí são algumas fotos desse trabalho. Vou passar também porque no debate a gente entra. Bom, os investimentos, os principais investimentos de 2007 a 2013 no governo do Estado. Só uma coisa que eu queria destacar é que para fazer proposta de desenvolvimento local, como é o que o Sergipe tentou fazer ao longo desses anos, embora pareça ser uma coisa que radicalmente questiona o modelo de desenvolvimento anterior, para que ele seja bem sucedido, parece que a experiência internacional mostra isso, o Sergipe se aproveitou, obviamente, do momento macroeconômico do Brasil. E esses indicadores que eu resumi ali a partir de 2007, todos eles melhorando, melhorando, e que permitiram tanto para o Estado um aumento das transferências correntes, isso até 2008, até a crise estourar. E também acessar operações de crédito, que é uma espécie de garantia para os programas não pararem em momentos de crise. Bom, aqui são alguns investimentos que eu listei, vou passar rápido também porque eu quero concentrar no resultado dos indicadores e na nossa proposta. Ciência e tecnologia, interiorização de campos, de universidades, saneamento básico, com auxílio luxuoso do PAC, investimento altíssimo para um Estado pequeno, um programa de desenvolvimento industrial tradicional, oferecendo aqueles incentivos tradicionais também, com uma margem de investimentos expressiva. Do ponto de vista da infraestrutura social, o governo do Estado tem uma política de habitação significativa e que, em certa medida, em alguns aspectos, até antecipou a política federal, na minha opinião. Uma reforma sanitária importante com a criação de alguns hospitais regionais para reduzir a pressão sobre o nosso hospital de urgência de Sergipe, que fica na capital e inclusive atende às vezes até Bahia, Alagoas. uma articulação da segurança pública através de criação de centros de inteligência que permitisse, digamos assim, otimizar o uso dos efetivos. Na educação, a gente teve de destaque reforma de unidades escolares e o PIS Magistério, que não é um mérito nosso. Isso aí eu coloquei para citar que é um fato. E o programa Sergipe Cidades, que talvez é a principal proposta de desenvolvimento local, fazendo investimento no Estado como um todo, inclusive nos menores municípios, criando a infraestrutura social e econômica também para tentar consolidar essa proposta de interiorização do desenvolvimento. Bom, o sistema viário, um investimento grande também. O aeroporto de Aracajuá ainda está em investimento previsto, ainda não está sendo executado nenhuma obra. e o nosso porto, na verdade, é um terminal de uso privativo. Então, é operado pela Vale. Então, por isso que eu não coloquei aí dados, porque não está sob a nossa alçada. Do ponto de vista de programas sociais, internamente, a gente, a semelhança do que o governo federal fez, meio que seguindo o caminho deles, criamos uma espécie de programa interno, Sergipe Mais Justo, que era uma espécie de programa que ia articular outros programas finalísticos com esse direcionamento social, para tentar priorizar dentro do orçamento do Estado as ações que fossem desse programa. Mão Amiga, que é um programa de transferência de renda que a gente financia com o Fundo de Combate à Pobreza Estadual, que foi um programa inspirado em um programa Chapéu de Palha do Estado de Pernambuco. Então, o pessoal de Pernambuco pode até falar melhor do programa deles depois. E esse é um programa que tem tido alguns resultados importantes em Sergipe. O Bolsa Família, que já te charcaram aqui também, que tem um impacto significativo na melhora dos indicadores. P.A. Leite, que é um programa do governo federal. E o programa do Sebrae, que tem refletido em alguns indicadores do ponto de vista de emprego, empreendedorismo em Sergipe. Bom, então vamos para os indicadores finalmente. como todos os estados estão apresentando, Sergipe também cresceu em termos de PIB. No crescimento acumulado, está aí em quarto lugar no Nordeste, 44% nesses nove anos e uma média anual de 4,9%. também tivemos uma queda do índice de Gini e o crescimento do PIB per capita. Tudo que é per capita em Sergipe sai em vantagem, porque a população é pequena e sempre o per capita da gente aparece bom. Então, esse per capita eu acho que é o maior do Nordeste. Então, um gráfico para mim que eu acho interessante é esse gráfico do geração de emprego formal que ele mostra para a gente como, de certa forma, aquela política de interiorização de investimento, por mais que seja penosa, ela tem um resultado. Alguém pode argumentar que não é tão expressivo, mas é diferente. Então, até 2006, a maioria do emprego era gerado em Aracaju, na nossa capital, 59%. Então, de 2007 a 2010, foi o primeiro mandato do governador Marcelo Deda e ali, abrangendo um período maior na terceira coluna, 2007 a 2012, esse indicador, e esse não é um dado produzido por nós, é um dado produzido pelo Ministério do Trabalho. Então, reflete essa mudança no interior, nesse período aí, tanto no acumulado quanto no primeiro mandato, parece que a geração de emprego em Sergipe está tendo uma leve mudança. Importante frisar que parte desse emprego que está sendo gerado no interior é na região da Grande Aracaju. Isso é normal acontecer, mas, anos atrás, nem isso acontecia. Nem você considerando os municípios da região metropolitana, no interior, como todo mundo já falou, também redução de pessoas em extrema pobreza ou na pobreza. Em 2011, o percentual da população sergipana nessa situação era de 5,5%. Foi um salto grande. De 2006 para 2011, a gente baixou de quase 10% para 5,5%, uma redução de quase metade. Sergipe está em termos de percentual atualmente, parece que é a melhor situação do Nordeste, mas em termos de variação percentual, por exemplo, nessa tabela aí que é um trabalho do IPS, está lá embaixo a referência, foi o Ceará que produziu esse trabalho, a gente está só divulgando o Piauí em termos relativos. Nove minutos, não é? Então, vou passar. Isso aqui é um mapa que mostra a grande mudança no IDH do Estado de Sergipe. está certo que essas cinco categorias são categorias que a gente trabalhou para o nível do Estado. Se a gente bota no nível internacional das Nações Unidas, é praticamente como se você não tivesse variado nada em termos de IDH. Mas aquelas escalas são para nível internacional. Bom, só alguns fatos que prejudicaram e podem continuar prejudicando. Foi o fato da crise ter abalado toda aquela situação promissora que permitia essa interiorização dos investimentos. e nesse item 3 eu coloquei entre aspas a financiarização do planejamento. Então, todo aquele planejamento que a gente montou, ele começa a entrar em risco quando a crise aparece porque outras operações de crédito de caráter mais emergencial começam a ser priorizadas. A gente tinha em um PDI São Francisco que era uma operação de crédito que ia tentar reforçar essa proposta de desenvolvimento e a crise fez com que ela fosse substituída por operações emergenciais. Então, eu vejo isso como um grande problema. E a nossa proposta é a seguinte, a gente fez esse trabalho em Sergipe de identificação de quais são as centralidades territoriais tanto de nível 1 quanto de nível 2 e as os municípios, as outras sedes do município que não exercem influência sobre outra região. Isso não é nada de novo em termos de teoria e tal. A questão é praticar. Então, a nossa proposta é a seguinte, fazer para cada um desses territórios e a gente fez isso e conseguiu executar em parte. Não conseguiu executar tudo porque nem sempre a disputa de recursos é um mar de rosa. Então, a nossa ideia é a seguinte, para cada centralidade, por exemplo, do tipo 1, aquela cidade que influencia todo um território ou toda uma região, é definir um kit mesmo de investimentos que a gente considera básicos para que a gente tenda a, digamos assim, diminuir a concentração e a primazia que a capital, por exemplo, exerce sobre o resto do estado. Porque, por exemplo, se você não tem um hospital regional no interior ou universidade, a tendência é que continue todo mundo saindo para a capital. A gente conseguiu fazer três hospitais regionais, mas faltam cinco para fazer, quatro. Então, a ideia é essa. Para a Sergipe, a gente fez um cálculo assim aproximado, com alguma base em algumas experiências, outras coisas, chute mesmo. Mas, assim, daria cerca de dois bilhões de investimentos para quatro anos de governo, de 2015 a 2018. Alguém pode achar essa cifra alta, mas se a gente pegar aqueles investimentos que eu resumi ali de PAC, investimento na área de saúde e em outras áreas, é basicamente esse o volume de investimento que foi feito em Sergipe em quatro anos. E olha que Sergipe sobe com aquele problema que falaram aqui também. O governo federal geralmente investe é a desconcentração concentradora. Vai para Pernambuco, Bahia e Ceará. Então, Sergipe não está isento. Bom, então, isso está no relatório da gente. É a nossa proposta. Visão estratégica construída participativamente, tentar incorporar essa noção de território e de cultura como ativo do processo de desenvolvimento que resulte em desconcentração espacial, formalizar a rede de cidades e uma nova relação federativa no seguinte sentido. É o último slide. Construída a partir do plano de investimento. Parece que na saúde está sendo feita uma coisa interessante, que é o contrato de ação pública. Em torno desse contrato, os entes se organizam e dizem, olha, eu vou poder, de acordo com a minha capacidade, cumprir essa parte do plano. Então, é como se o plano fosse o centro e não a perspectiva de cada ente individualmente. Então, eles se organizam olhando para um plano. Então, talvez seja possível fazer isso também em termos de desenvolvimento em uma escala mais ampla, não só no setor de saúde. E essa é a nossa proposta. Certo? E eu agradeço a atenção de vocês. Desculpe, se foi muito rápido. Obrigado. do companheiro Marcelo. Na verdade, me cabe a triste tarefa de informar que a situação do companheiro Deda é, na verdade, muito pior do que você informar. Não, só para socializar a informação que não chegou, que a família só espera o momento de desligar os aparelhos. Realmente, uma grande perda para todos nós. Bom, Fernando, tudo bem? Obrigado. e, todos nós Bom dia a todos. Eu sou a Fernanda Fialho, fiquei responsável em coordenar o projeto no estado do Mato Grosso do Sul. Missão muito difícil. Em função do PED, a gente não conseguiu reunir um grupo para poder fazer as discussões. Então, eu consegui fazer bastante a parte do levantamento de dados. E agora a gente espera que, nos próximos dias, a gente consiga agregar pessoas para poder discutir os números e formatar melhor o trabalho. Bom, o nosso estado, ele é uma região muito estratégica, porque nós temos aí Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Bolívia e Paraguai. Inclusive, o nosso ex-presidente Lula esteve recentemente lá em Corumbá, nesse mês, para discutir o CODESUL e o SUSFROM, políticas de fronteira para desenvolvimento do estado, bem como dos outros países. O grande problema que a gente tem lá são os vazios demográficos. Nós temos 79 municípios. Campo Grande é a capital e tem 786 mil habitantes. Depois, Dourados, com 196, três lagoas e Corumbá. 60,7% do contingente populacional está em apenas 10 municípios. E 53 municípios têm população residente inferior a 20 mil pessoas. E isso é bem complicado quando se pensa em um desenvolvimento regional integrado, porque são cidades muito pequenas e acaba tendo um esvaziamento mesmo, demográfico, para as regiões polo, que têm mais infraestrutura. Aqui, não é? Estou batendo lá, não estou batendo aqui. Aqui. Então, uma síntese geral do nosso estado, a população total, a área que ele ocupa, a densidade demográfica 6,86. Então, temos uma baixa densidade demográfica. São 79 municípios. Esses são os principais municípios do estado. Nós temos... É um estado relativamente novo, que houve a divisão do Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul. A população residente é nascida no centro-oeste. Depois, uma migração das pessoas da região sudeste, seguida pela região nordeste do país. Essa migração da população do nordeste é, sobretudo, como pessoas para trabalho. É um contingente grande de pessoas que foram para trabalhar principalmente na mão de obra da construção civil. Assim como a gente estava discutindo ontem com a colega do Nordeste. E acaba tendo que a parte de construção civil, muito pouco mão de obra local. Mais pessoas de fora mesmo da região. Assim como todo o país, nós temos uma diminuição de nascimentos, da fecundidade. É uma pirâmide também, não tanto quanto em outras regiões, mas a gente vê que está começando a mudar a pirâmide populacional. menos gente nascendo, mais pessoas envelhecendo. E, assim como nos outros lugares, a gente não tem uma política de saúde voltada para essa população que está envelhecendo. A taxa de homicídio que nós temos lá no nosso estado são 27 homicídios por cada 100 mil habitantes. E 62% dessa taxa de homicídios, quando a gente coloca a população jovem de 15 a 24 anos, é na população da raça negra. Então, bem diferente. Bolsa Família Lá, isso é um dado de 2013. Nós temos 139 mil famílias atendidas com o Bolsa Família, representando 20,29 milhões de benefício anual para o estado. Programa Minha Casa Minha Vida, a gente tem bastante unidades contratadas. Foram 40 mil casas construídas ao longo desses quatro anos. E nós necessitamos ainda de 31 mil domicílios para suprir a carência de todas as famílias residentes. E dos domicílios particulares permanentes, nós ainda temos 110 mil domicílios com problemas de inadequação habitacional. Então, o saneamento, energia, infraestrutura. Lá no Mato Grosso do Sul, o governador já dividiu o estado em nove regiões, que são regiões estratégicas, divididas por bacias ou por atividades. Então, por exemplo, essa linha azul aqui que vocês podem ver é a região do Pantanal. E a partir desse espaço, dessa região de planejamento, foi feita toda uma... Deixa eu ver se tem aqui na frente. Foi feito todo um mapeamento de diagnóstico das potencialidades das regiões. Já como um plano de desenvolvimento regional para desenvolver as potencialidades do estado. Foi feito também um mapeamento das regiões vulneráveis, com situação mesorregional e municipal, de extrema precariedade, muito precária, precária e estagnada. E elas coincidem com PIB, coincidem com densidade demográfica e desenvolvimento regional em termos de geração de emprego e de trabalho. Mato Grosso do Sul sempre foi conhecido no estado como produtor de soja, de grãos, cana, soja e gado. Mas, nos últimos anos, a agropecuária vem perdendo bastante peso na nossa economia. A indústria ganhou um pouco uma ocupação e a gente teve bastante incentivo na parte de comércios e serviços. A arrecadação de CMS. Vocês podem ver que, apesar da agropecuária ainda ser um chamariz do nosso estado, o comércio é o que gera mais arrecadação de CMS. Então, hoje, as políticas do governo são de incentivos à geração de mais comércio e serviço. As políticas são voltadas para essa área. E agropecuária, a gente vem sofrendo bastante pressão. Vocês podem ter acompanhado aí na televisão a questão das disputas indígenas, das terras. Então, o que eles chamam de insegurança jurídica é o que tem mais travado a nossa economia na parte de agropecuária. Porque não querem investir mais com medo de perder a terra, de fazer investimento e depois ser uma terra demarcada e perder o direito da terra. Como eu falei anteriormente, nós estamos aí na região do Codessu. O nosso senador Delcídio, que é do Mato Grosso do Sul, ele recentemente conseguiu colocar o CISFROM no PAC. Então, serão recursos garantidos para investimento em segurança da fronteira. A gente já tem no 4º Batalhão de Dourados uma reforma acontecendo, que vai fazer um monitoramento de fronteira. E, além daquele mapeamento, daquela regionalização que eu mostrei para vocês, existe toda uma regionalização do Codessu para fazer o desenvolvimento da fronteira. O Mato Grosso do Sul, ele obteve um crescimento na participação do PIB, dos outros estados da região centro-oeste. A gente vem crescendo bastante. Ainda ocupamos a décima posição no ranking do PIB per capita da região centro-oeste. Aí, um comparativo do PIB centro-oeste e Mato Grosso do Sul. Ele evoluiu com uma taxa média de 4,88, superior aos 4,48 obtido no PIB nacional, mais inferior aos 5,98 de ganho real médio obtido pelo PIB-MS. O resumo das taxas de crescimento do PIB do Mato Grosso do Sul. Uma evolução bastante significativa, mesmo pós-crise. E, em 2011, nós conseguimos uma taxa de crescimento de 3,86%. Taxa de ocupação. A taxa de ocupação em 2002 foi de 59,4%. Isso é de emprego, em relação a 55,7% para o país. Ah, tá. Deixei rápido, então. Bom, então, no emprego, nós conseguimos melhorar. Esses são os municípios de fronteira que eu queria mostrar para vocês. Em cada região de fronteira, foi feito um diagnóstico de potencialidades da região. Na parte dos impactos ambientais, foi feito um mapeamento de todas as regiões, colocando aceramento, desmatamento, queimadas, e ações de redução dos impactos ambientais, como, por exemplo, o ICMS ecológico. Os investimentos no Estado, saneamento, infraestrutura, habitação, energia, turismo e segurança, são valores significativos. Esse aqui é o Plano de Desenvolvimento Regional. 2010 e 2030, só para mostrar que a gente já tem esse Plano de Desenvolvimento Regional. E um Plano de Desenvolvimento de Integração de Faixa de Fronteira. Bom, como eu falei, a gente ainda não conseguiu discutir os números, né, do Estado, mas, numa visão geral, nós conseguimos evoluir bastante. e a gente espera aí que o trabalho possa encaminhar e concluir a tempo aí, professor. Ok, obrigado, Fernanda. Muito bem. Vamos voltar ao Nordeste, para a Lagoas, a companheira da professora Sandra Lira. Está aqui o seu microfone. Bom dia. Vamos tentar ser rápido, porque são muitos dados, o roteiro é muito longo, mas a tentativa nossa é de fazer uma análise que nos corresponda a uma síntese da evolução do nosso processo. Então, nós já começamos aqui um pouco colocando isso, né, quer dizer, os aspectos da formação social histórica de Alagoas, que é uma região muito antiga, quer dizer, uma região que está sendo ocupada desde o início do século XVI. E aí a gente abre com um poeta, que eu acho que diz melhor para nós, né. Açúcar. Batista esta terra tão boa, a melhor terra que há. Fundo aqui sesmarias, que crescem em torno do engenho e da imensa plantação. Aqui, atravesso o tempo, me desdobro sem mudar. Serei banguei e usina com o mesmo dono a mandar. Do escravo ao boia fria, do agregado ao juiz. Todos giram à minha volta. Assim o destino quis. Na terra, imprimo a marca com os homens principais, os pés no maçapé escuro e os olhos no verde dos canaviais. Esse é um poema de Maurício de Macedo. Eu acho que é uma síntese do que é a formação histórica, política de Alagoas, né. que faz com que clássicos como o Sérgio Buarque de Holanda e outros autores coloquem a construção de uma civilização do açúcar. E nós somos herdeiros disso e há uma não superação dessa realidade em Alagoas. Então, todos esses dados, quer dizer, os piores indicadores sociais do Brasil se concentram em Alagoas. Um dos nossos colegas, o professor Cícero Pérez, ele diz, nós, quando a gente pega a densidade demográfica, nós temos 3 milhões e 200 mil habitantes, então é semelhante ao Piauí, semelhante a Mato Grosso, num território muito pequeno. Então, o nosso colega diz assim, nós somos uma pequena índia dentro do Brasil. Ou seja, com a densidade demográfica grande e com essa concentração também de problemas sociais. Então, nessa dinâmica do arcaico do moderno da sociedade alagoana e brasileira também, está enraizado literalmente nessa questão da terra do latifúndio. E aí, não dá para fazer o debate sem tratar dessa reforma que nunca foi feita na realidade brasileira. O Otaviani fala isso, a Revolução Brasileira tardia, que não cumpriu as tarefas da Revolução Burguesa. E essa tarefa central do latifúndio, da concentração de terra, não é apenas um problema do campo da economia rural, é um problema de poder. O latifúndio sustenta o poder mais reacionário do país. E a gente, no texto, vai desenvolvendo isso, que é uma discussão que a gente já vem fazendo, que a classe latifundiária, ela forjou uma aliança política com a burguesia europeia lá nos idos do século XVI e que essa aliança continua inexpugnável. Então, são os principais representantes de todo o interesse do capital internacional aqui. Mesmo hoje, então, você vai discutir a produção do açúcar em Alagoas, que continua sendo dominante, se você conversar com a equipe que hoje que está na Secretaria da Fazenda, que são a elite, a elite mesmo, pegar a árvore genealógica, vem de lá, de Eduardo Coelho para cá. É totalmente sintonizado com o mercado internacional. Então, também uma tolice a gente achar que é arcaico no sentido de que está fora, não. Muito pelo contrário. Se tem um lugar no Brasil absolutamente sintonizado com o mercado internacional, esse lugar é Alagoas. Então, a questão da crise, se subiu, se caiu, se desceu, se o dólar, tudo isso repercute diretamente. Então, quando a gente fala dessa dinâmica arcaico, moderno, enraizado na terra, no latifúndio, tem uma modernidade tecnológica, tem uma modernidade nessas relações, mas há uma predominância, então, da manutenção das relações de dominação e violência que hoje assumiram situações mais graves. Então, não dá para falar também da economia atual e da situação atual do Estado sem falar da reestruturação produtiva da cana nos anos 80 e 90, do acordo dos usineiros que quebrou o Estado. Então, a gente colocou apenas um dado para ter uma noção. A cooperativa dos usineiros ganhou no judiciário não pagar ICMS da cana própria. Como eles são os donos da terra, eles deixaram de pagar ICMS. Então, nós tivemos uma queda na década de 80, que era o ICMS da cana caiu de 58% nas receitas próprias do Estado para 1,48% em 91. Então, daí que gera a crise. Com o Plano Real em 94, o Estado não podia mais fazer aquela seiranda financeira, joga no início do mês para tirar no final do mês, quebrou. Então, a crise que levou em 97 a saída do Suruagir com os movimentos sociais nas ruas, a polícia entrou em estado de desobediência. 17 de julho de 97 é uma coisa extremamente marcante. quando o comando da polícia entra na Assembleia Legislativa e bate continência para a Heloísa Helena, que era a deputada estadual do PT e que era a liderança política do movimento. Então, ali estava de selado que o governador não comandava mais a polícia. A cidade estava já com as tropas federais, mas, assim, não tinha mais comando da força militar. Então, ele termina renunciando no meio da crise, o governo federal faz uma intervenção mandando um secretário da Fazenda, reescalona e reestrutura a dívida e o Estado fica, a partir daí, completamente engessado. 15% de tudo fica para o serviço da dívida. Então, tem um dado novo para nós, que é essa reestruturação de dívidas que está sendo postado por São Paulo e existe lá uma luzinha no final do túnel de que isso possa, para um próximo período, dar um pouco de desafogo para o Estado que não tem capacidade nenhuma de investimento próprio, de nada. Então, a gente costuma dizer que é um Estado federalizado, ou seja, se não houver recurso federal interno, não tem, não acontece nada. Porque o Estado, sozinho, não banca nem a folha de pagamento do seu pessoal. Foi esse o saldo de como os usineiros trabalharam a necessidade da reestruturação produtiva do setor. Então, eles simplesmente sugaram tudo do Estado e a gente está vivendo isso aí. Aqui, algumas coisas sobre o conceito urbano e rural, porque apesar da nossa grande cidade demográfica, dos 102 municípios, apenas nove estão acima de 5 mil habitantes. Então, você tem uma alta concentração na capital, 30% da população já está na capital e o restante em pequenas cidades. E aí, a gente mostra essa dinâmica urbano-rural para mostrar que a população rural só deixa de crescer a partir dos anos 90 e expulsa mesmo do campo, porque houve um êxodo forçado pelo processo da reestruturação produtiva da cana, que forçou um novo êxodo. Mas, ainda assim, a gente não pode falar de Maceió capital como uma área completamente urbana, porque a gente tem o entorno das lagoas e nós temos público da agricultura familiar com DAP dentro de Maceió. Aqui, a gente fala da agricultura familiar, pegando mais a questão dos estabelecimentos agrícolas, então, aí o amarelinho são os estabelecimentos não familiares, do total, então, é uma pequena parcela, mas, quando você vai para a concentração de terra, então, a gente vê que esse amarelinho aqui da primeira tabela, que são 11.580 propriedades, elas detêm 1.425.745 hectares. Então, aí está a concentração de terra e a agricultura familiar ainda com grande peso, principalmente no semiárido, que você tem exatamente o camponês pobre e minifundista. Então, 80% dessas terras são menos de 10 hectares. Isso no semiárido é menos do que o módulo rural necessário para subsistência dessas famílias. Mesmo assim, agora não, que a gente está em um período seco muito brabo, mas, quando a gente está com chuva legal, a safra de feijão gera renda. Aí, o verde é a área ocupada historicamente pela cana-de-açúcar, mas está havendo uma concentração mais na área sul do estado. E a área norte foi a área onde você teve mais falência das usinas, e aí os movimentos sociais do campo entraram, você tem já muito assentamento nessa região, já tem uma área de reforma agrária significativa, mas a pressão é muito grande por terra, porque você tem uma população basicamente rural que precisa de terra. E, nessa área da cana, mais complexo ainda para a gente melhorar a situação do assentado rural, porque esse sujeito da área da cana, ele não é camponês, no sentido estrito, o sujeito que tem uma pequena propriedade de terra, ele é um sujeito dependente, ele não tem gestão, desse processo. aqui, população homens e mulheres, é interessante porque nascem mais homens, mas a partir dos 15 anos, essa população masculina diminui. Então, é um dado que tem dois componentes aí que a gente está vendo, um componente que é um componente mais histórico, a migração masculina em busca de outras áreas economicamente ativas, e exatamente essa faixa etária dos 15 anos é onde essa migração começa a acontecer. mas hoje nós temos um dado também muito mais grave que a questão da violência e não dá para a gente não mostrar isso aqui para vocês. Composição étnica, 60% da população parda, declaradamente autodeclarados negros 6% e autodeclarados brancos 31%, há controvérsias, mas enfim, população indígena muito pequena, apenas 0,5%. Quando a gente vai para a questão indígena, a questão da terra continua sendo uma questão grave. Então, das pessoas indígenas, declaradas indígenas, 16.291, mais 10 mil desses não residem em terras indígenas tituladas. Nós temos agora um processo de reconhecimento das terras em Palmeiras dos Índios, que é uma região histórica, e ele está brecado pela bancada federal. Não avança, botou a mão em cima, porque vai ter que desapropriar muita área e a nossa base aliada não nos permite. Redução da pobreza, indigência e desigualdade, pobreza em azul, a extrema pobreza, a indigência em vermelhinho. Então, você tem uma redução grande, exclusivamente, a gente pode dizer, fruto dos programas sociais. aí é o Bolsa Família e a Previdência, como o companheiro colocava ali. Quer dizer, a política do salário mínimo, de valorização do salário mínimo, ela repercute muito, porque hoje são os velhos que criam os netos nas cidades pequenas. É um dado. E a força de trabalho mais jovem migra. Então, você tem uma redução importante, mas ainda tem uma população de baixa renda muito grande. O índice de Gini tem uma melhora muito grande, eu peguei num recorte mais para trás, 95, que é exatamente o momento do auge dessa crise do Estado. Então, está lá muito alto o indicador, Alagoas, e vai caindo. E agora, em 2011, ele apresenta, inclusive, uma melhora muito significativa. Então, tem aí um fator positivo do efeito das políticas sociais do governo, do nosso governo. A taxa de homicídio em Alagoas, gente, aí não dá para deixar de falar desse novo dado da violência. População total, então, você tem uma taxa de violência muito alta, Alagoas está com 72,2 homicídios por 100 mil habitantes, é a maior taxa do país. Quando a gente vai para a juventude, essa taxa sobe é para 156,4, mas, quando a gente faz o recorte de cor, os jovens negros de Alagoas, a taxa está de 200 homicídios por 100 mil habitantes. A gente pega o dado internacional, que diz que 10 homicídios por 100 mil habitantes já é uma epidemia, é um genocídio da juventude negra e pobre que está acontecendo na periferia, não só das cidades, aí mais grave, entra também para o interior, porque essa questão do crack realmente, nos últimos 10 anos, entrou de uma maneira trágica, você tem Cracolândia em cidades de 5 mil habitantes, no meio da praça. Então, assim, ficou uma coisa fora de controle. Então, esse é um dado extremamente grave, não dá para fazer debate político para discutir governo, nada sem isso aqui. A taxa de homicídios aqui da população, quando a gente separa negros e brancos, vai mais grave ainda. Então, assim, Maceió é a cidade mais perigosa para um jovem negro e é a sexta cidade mais segura para um jovem branco. Então, é racismo, é desigualdade social. Talvez esse dado hoje esteja o dado mais significativo da contundência da desigualdade social, que ninguém explica. Eu estou finalizando aqui, tem a questão das taxas de alfabetização e a gente vê aqui a população negra com a taxa de alfabetização mais baixa. Melhorou, aqui é 2004, 2009, melhora, mas ainda é a taxa de alfabetização mais baixa. E quando a gente vai para a taxa de analfabetismo funcional, também você vê a população negra com a taxa mais alta de analfabetismo. Quando a gente soma analfabetos totais com analfabetos funcionais, nós temos 61% da população, que deveria ser objeto da política de educação de jovens e adultos. Aqui a gente também tem a questão da alfabetização da população economicamente ativa. Há uma melhora, 2005, 2011, a gente vê uma melhora, mas é uma melhora mais ou menos. A população sem instrução ainda é muito grande. E aí eu queria só mostrar que a gente tem 103 mil vagas ofertas de educação de jovens e adultos para uma demanda de mais de 1 milhão de habitantes, 61% da população. A política pública, a gente tem alguns indicadores melhores, isso aqui é investimento, então 63% do Estado é folha de pagamento, 1% para investimento, 11% da dívida, 13% que vai para as transferências, principalmente o Fundeb, porque o Estado não amplia sua matrícula e transfere 70% dos 20% dos impostos para os municípios, porque ele não faz. Aqui é exportação, 73% é o açúcar, 6% é o químico, nós temos a extração do salgema, que na década de 70 era o projeto do polo, coro, o álcool químico, não foi a campo nenhum, então é açúcar, álcool e químicos. Tem lá o espaço para o polo, o álcool químico que não avançou, não avançou e o Estado continua apenas nisso aqui. E aqui é um dado do crescimento econômico, mostrando que, apesar do Nordeste ter crescido como um todo, Alagoas é o que tem o pior desempenho nesse período. Então, nós praticamente dependemos das políticas federais, talvez o estaleiro não role por conta da crise, porque o grupo é equibatista e, assim, o Estado entrou num novo ciclo de endividamento, o governo de Autônio Vilela está com um novo ciclo de endividamento com empréstimos federais. Então, a gente ainda tem um pouquinho para analisar como é que está esse quadro, mas, assim, as perspectivas não são muito positivas e, no campo da política, Renan e Collor vão escolher quem vai governar o Estado no próximo período, ou seja, nós estamos nada bem. Então, é um quadro bem delicado o nosso violador. Bom, em dez minutos só dá para falar isso. Obrigado, Sandra. Então, vamos aqui ao Sudeste com o Miguel Matheus de São Paulo. Tchau. Bom dia a todos, pessoal. Vocês desculpem que está meio feinho a apresentação, é material de trabalho mais do que qualquer outra coisa. Primeiro, queria dizer assim, a gente está vendo aqui um monte de apresentações dizendo que os Estados são pobres, mas melhoraram. A gente vai ver um pouco o contrário aqui, né? São Paulo é o retrato do Brasil. Uma economia pujante com uma desigualdade enorme. Vocês, para quem não é de São Paulo, acha que aqui é tudo uma maravilha. Não é, não. A desigualdade é maior em São Paulo que qualquer outro Estado brasileiro, simplesmente porque tem mais riqueza em São Paulo. Onde tem mais riqueza, a desigualdade é maior, não menor. A gente vai ver alguns dados aí, vocês vão ver como é que a coisa é estranha aqui em São Paulo. São Paulo historicamente se valeu do seu atraso em relação ao Brasil. Incrível que pareça. De 1554, quando foi fundada a cidade de São Paulo, a 1862, a cidade de São Paulo passou de 14 habitantes para 23 mil habitantes. Em 1862, passou 350 anos sem acontecer nada em São Paulo. Nada. São Paulo ficou fora de todos os eixos econômicos do Brasil. Deu uma melhoradinha ao interior de São Paulo enquanto tinha o ciclo do ouro em Minas Gerais, porque passavam as tropas de bois, de cavalos, que vinham de lá do Rio Grande do Sul para Minas Gerais e tinham entreposto comercial em Sorocaba, em São Paulo. São Paulo era isso. Só. Quando começa a plantação de café e começa a imigração dos europeus para São Paulo, a cidade de São Paulo, que em 1862 tinha 23 mil habitantes, Campinas tinha 26 mil habitantes. Em 1872, São Paulo já tem 120 mil habitantes. Na virada do século, São Paulo tinha 700 mil habitantes. Em 1920, tinha 1 milhão. É um crescimento vertiginoso num tempo curtíssimo. Se a gente vai ver por que a cidade de São Paulo é desse jeito que é hoje, completamente desorganizada, bagunçada, a raiz disso está na sua história. é um crescimento violento que muitas cidades brasileiras repetem, diga-se de passagem. Repete porque é um crescimento muito grande, num espaço de tempo muito curto, sem que haja capacidade do Estado prover os serviços necessários para uma população que acorre de uma forma absurda para aquele lugar. Isso aconteceu em São Paulo, na cidade de São Paulo, isso aconteceu no Estado de São Paulo, aconteceu em várias cidades do Estado de São Paulo. Os serviços foram ficando sempre para trás da população que chegava nesse Estado. Isso foi mudando ao longo dos anos. E hoje a gente tem um Estado em que a população praticamente não cresce, a taxa de crescimento de São Paulo é uma taxa menor que a do Brasil, bem menor, a taxa de participação de São Paulo no PIB cai ano após ano, desde 1995, a taxa de participação de São Paulo no PIB do Brasil, que chegou a 50%, hoje não passa dos 33%, 32% do PIB brasileiro, embora sejam vergonhosos de um terço do PIB concentrado num lugar só e a gente vai ver como isso é concentrado dentro de São Paulo também. Não é só uma concentração de São Paulo em relação ao Brasil, é uma concentração dentro de São Paulo que é uma outra característica do Brasil. No mínimo, o máximo que a gente consegue fazer é espalhar a concentração. a gente vai ver os investimentos na Bahia e são fundamentalmente em Salvador. Em Pernambuco eles são em Recife ou na região metropolitana de Recife ou, como no caso da Fiat, no primeiro município depois da região metropolitana do Recife, que é Goiânia, no Maranhão, em São Luís e assim sucessivamente. Ou seja, a gente está vendo que mesmo quando há uma tentativa de desconcentração, essa desconcentração é concentrada também. Em São Paulo acontece aquilo que acontece no resto do Brasil, diminuição de número de jovens, aumento no número de idosos. Só que isso em São Paulo tem uma proporção maior ainda. Você tem uma diminuição constante da faixa com menos de 20 anos e um aumento constante da população de 60 anos e mais. De uma forma que o índice de envelhecimento, que é a participação de uma sobre a outra, população de menos de 15 anos sobre a população de mais de 60 anos sobre a população de menos de 15 anos, atinge algo como 61,1%. É um índice bastante grande em São Paulo. Tanto que a gente tem aqui 20,35% com menos de 15 anos e 13% com mais de 60 anos. São Paulo já está atingindo um estágio. as taxas migratórias de São Paulo caem, caem muito. O município de São Paulo tem uma taxa de migração líquida negativa, em parte porque as pessoas vão para os municípios fora do município de São Paulo, dentro da região metropolitana, porque é caro morar aqui. A gente tem uma grande diferença na taxa de mortalidade infantil. Você tem lugares que tem taxa de mortalidade infantil de nível japonês, de 7 por mil e você tem taxas que variam de 23 a 90 por mil. Quando eu falo de desigualdade, é isso que eu falo de desigualdade. Se a gente vai ver a taxa média de mortalidade infantil, a taxa média de mortalidade infantil é baixa em São Paulo, deve ser algo como 13 por mil na taxa média. Só que você tem lugares que são o Japão e lugares que são a Nigéria, dentro do mesmo espaço. Com relação ao PIB, São Paulo participa com 32% do PIB e essa é a distribuição do PIB. O que a gente consegue enxergar aqui? A gente consegue enxergar um adensamento para quem não conhece, essa área mais escura que eu estou circundando com a setinha aqui é a região metropolitana de São Paulo. Para cá, a gente tem a região metropolitana de Campinas, para cá, a região metropolitana do Vale do Ribeira, do Paraíba, para cá, a Baixada Santista e para cá a região de Sorocaba. Isso dá uns 90% do PIB do Estado, mais ou menos. Pouca coisa escapa dessa área. Se a gente for olhar o PIB per capita, tem uma distribuição praticamente semelhante, quando eu falo praticamente semelhante, porque a gente tem alguns municípios como este daqui, bem no cantinho aqui, que é Rosana, ou este outro aqui, que é Ilha Solteira, que tem duas usinas hidrelétricas, uma em cada município, e não tem gente. Então, o PIB per capita é altíssimo, não por excesso de PIB, mas por escassez de capita. Aqui, isso daqui é um mapa de 2001, ele é um pouco ainda, a gente construiu de 2010, mas a gente não tem todos os dados para construir, o dado de 2010. Esse de 2001 dizia o seguinte, a cor que está embaixo é a participação da indústria no total do Estado. E a pizzinha que está em cada região é a estrutura da indústria de São Paulo. Com esse mapinha, a gente consegue decifrar pelo menos umas quatro coisas. Primeiro, a região metropolitana de São Paulo, isso daqui é a divisão do Estado em regiões administrativas. A divisão por região administrativa do Estado são 16, 16 regiões que seguem a estrutura hierárquica dos municípios de acordo com o regique do IBGE, se todo mundo conhece, região de influência das cidades do IBGE, que classifiquem metrópoles, centros, metrópoles regionais, centros regionais nível 1, nível 2, nível 3, etc., refletem muito bem a rede urbana de São Paulo, essa divisão em regiões administrativas. A gente vê que a principal região é a região metropolitana de São Paulo. E as regiões que estão em volta da região metropolitana de São Paulo são aquelas que complementam esse crescimento, essa importância econômica da atividade industrial. E a gente vê, pela cor das pizzinhas que estão aí, que quanto mais longe da região metropolitana de São Paulo, maior é esse amarelinho na pizza, essa mozzarela aqui, ali está meio esquisito, aqui está bem mais amarelo, que é a indústria de alimentos. Portanto, a gente consegue dividir o estado de São Paulo pelo menos em quatro grandes anéis. Um que é a própria região metropolitana de São Paulo, o outro são as regiões que estão em volta da região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, São José e Santos, que tem uma atividade industrial complementar à da região metropolitana e não uma alternativa à região metropolitana. A gente tem um outro anel que é o que fica mais longe da capital, que é agroindústria, e aí a gente está falando de uma agroindústria gigante que é açúcar e laranja, açúcar e álcool e laranja. A gente vai ver que a agricultura em São Paulo pesa menos de 2% do PIB do estado, embora seja 20% do PIB do país de agricultura, mas pesa pouco. Por que ela pesa pouco? Porque ela vai pesar na agroindústria depois. Onde vai adicionar valor é na transformação da cana em açúcar e álcool, etc, etc. E a gente tem um quarto anel que é sempre esquecido em São Paulo, que é esse cantinho aqui, que é o pontal do Parnapanema, o Vale do Ribeira e, principalmente, aqui embaixo, a parte histórica do Vale do Paraíba, Bananá, Areia, São José do Barreiro, que é onde tinha o café ainda escravocrata, de forma escravocrata. Então, são regiões pobres, desenvolvimento econômico baixíssimo e que não recebem nenhuma benesse do Estado por causa disso. Aliás, vale a pena dizer que tem uma fundação aqui em São Paulo, que é a Fundação SEAD, que tem um arsenal de informações sobre o Estado de São Paulo, que é uma das melhores fundações, assim como tem o IPS, como tem a SEI na Bahia, como tem o Codeplan em Pernambuco, tem vários desses institutos que são muito bons, o de São Paulo está entre eles e está sofrendo uma ameaça do governo do Estado de ser fundido com outras duas fundações do Estado e demissão em massa provavelmente decorrente dessa fusão. É sempre bom a gente lembrar que isso não pode acontecer desse jeito, que se é para fundir as três fundações numa só, que se faça um plano decente e que se diga o que a gente quer com essas três fundações e não acabar com elas na prática, que é o que eu acho que o governo do Estado quer. Embora a gente tenha um arsenal de informações, quando a gente vai buscar as informações de investimento público do governo do Estado, a gente não encontra. É muito difícil. A gente tem só os investimentos que são colocados na receita do Estado. Então a gente separa quais são os gastos do Estado com isso, com aquilo, com investimento. Agora, tudo aquilo que está concedido, etc, 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 a gente não tem muito como ter acesso a essas informações. é muito complicado, o governo não disponibiliza, como o governo federal faz com os programas federais, o PAC, etc, você tem tudo que é investido pelo governo federal, que tradicionalmente investe pouco em São Paulo, embora nos últimos anos esse investimento tenha crescido violentamente. São Paulo, ao contrário dos outros estados, tem poucas universidades federais, não tem escola técnica federal, tem só três, eu acho, no Estado, porque São Paulo tem uma rede própria de ensino técnico, que é a Fundação Paula Sousa, São Paulo tem poucos hospitais federais, a maior parte dos hospitais é estadual, com a grana do SUS, evidentemente, que vem com uma diminuição sistemática de leitos SUS ao longo dos anos, a proporção de leitos SUS em relação ao número de leitos totais tem caído em São Paulo, isso é um dado preocupante, não deveria ser, porque se tivesse aumentado o atendimento básico à saúde, não precisava ter tanto leito, mas só cair, não sei como é que, vou pulando um monte de coisa, mas o que eu queria mostrar é isso aqui, é o índice de vulnerabilidade social de São Paulo, então a gente pega o setor censitário, pelo censo do IBGE, e vai calculando tudo o que é desgraceira no setor censitário, número de domicílios, município, domicílio sem condição, ou seja, tudo o que é de ruim, quanto mais coisa ruim tem, pior é o município e maior é a vulnerabilidade da sua população. A gente vai olhar esse mapa e vai comparar com aquele da distribuição do PIB lá no comecinho e a gente vai ver que aqui é tudo cordeirosa, aqui, vai ficando mais, um pouquinho menos cordeirosa aqui em direção ao interior e quando chega nessas zonas de pobreza, o índice de vulnerabilidade volta a crescer. Ou seja, não é, quando a gente fala naqueles quatro anezinhos, a gente está falando disso também. Uma população da agroindústria que, se não tem grandes riquezas também vive bem, uma população que vive muito mal, mas se a gente conseguir ampliar esse mapinha, conseguir dar um zoom aí, a gente vai ver um monte de mancha vermelhinha nessa área cordeirosa que fica bem no centro. seja a mesma desigualdade que a gente vê no estado todo, a gente vai ver em cada município do estado de São Paulo e que vai piorando quanto mais a gente vai chegando na capital de São Paulo, que é uma cidade francamente dividida, pelo menos em duas, em dois grandes blocos. Uma última coisa que eu queria falar, que já acabou meu tempo, já estou estourado aqui, é o seguinte, um município do estado tem 36% do PIB e 25% da população, que é a capital. 36% do PIB está em uma cidade. Para a gente chegar em 50% do PIB do estado, a gente precisa de cinco municípios, quatro na região metropolitana mais Campinas, São Paulo, Guarulhos, Barueri, São Bernardo, os quatro na região metropolitana e Campinas. Quando a gente acumula 95% do PIB de São Paulo, a gente chega no número de 205 municípios. São Paulo tem 645 municípios. Ou seja, 445 municípios do estado de São Paulo, vão dividir 5% do PIB. Quando eu falo de desigualdade e de concentração, eu estou falando dessas coisas. São Paulo não é diferente do Brasil. São Paulo é um retrato, o melhor retrato possível do Brasil. Obrigado, Miguel. E para concluir as apresentações, vamos voltar ao sol do Nordeste com o professor Spinelli do Rio Grande do Norte. isso. Obrigado. 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 Boa tarde. Boa tarde. Ainda é bom dia. Bom dia. Eu queria frisar inicialmente que nós do Rio Grande do Norte começamos o trabalho com muito atraso. E, portanto, precisamos correr contra o tempo e isso prejudicou o resultado do trabalho. Houve uma certa pressa. E, além do mais, coincidiu também que quando nós começamos a intensificar o trabalho, ocorreu a PED no âmbito do PT. E no Rio Grande do Norte a PED rachou o partido em dois, a ponto de, até hoje, o processo não ter sido concluído porque foi judicializado e a fratura exposta, enfim, não podia deixar de ser explorada pela mídia conservadora. E isso tem, inclusive, afetado as possibilidades eleitorais do partido. Tanto é que a deputada Fátima Bezerra, que na corrida para o Senado vinha figurando em primeiro lugar. Na última pesquisa, a consulta, que é um instituto local mais credenciado, ela perde espaço para a ex-governadora e atual vice-prefeita, que é do PSB, Vilma de Faria. Embora Vilma de Faria seja ao mesmo tempo candidato à governadora e à senadora, isso ainda não foi definido. Bem, então, o Rio Grande do Norte é um estado que fica na porção oriental do Nordeste, próximo, grande proximidade geográfica, da África e da Europa. Opa, tem um, é, proximidade tanto aérea como marítima. Opa, tudo bem, não, está aqui, voltou, aliás, foi lá para cima, realmente. Bom, é um estado pequeno, tem apenas 1,7% da população brasileira e 6% da nordestina. O território é muito pequeno também, mais de 80% do território fica na região do semiárido, na região da seca, quase 90% do território. E é, portanto, um estado que enfrenta condições muito difíceis. A pirâmide geográfica do estado, a composição etária do estado, vem realmente se modificando bastante, como nos outros estados, como no país, crescendo a população de 60 anos e mais de idade. Dados recentes apontam que foi o estado, foi um dos estados do Nordeste do país, aliás, que mais cresceu ultimamente, positivamente, em termos de expectativa de vida. Tanto que tem uma população razoável com mais de 90 anos de idade, com mais de 100 anos de idade também. E, enfim. Deixa eu pular aqui para a situação social. A coisa está andando mais rápido do que o que eu quero. Bom, aqui a expectativa de vida aumentou para 71,1 anos. Na verdade, já é 74 anos. A taxa de analfabetismo é muito alta ainda, embora tenha se reduzido de 2002 a 2009 para 18,1%. A renda, esse teclado é muito sensível, a renda familiar, aliás, a renda estadual, 69%, quase 70%, concentrado nos 20% mais ricos. Portanto, é um estado que tem uma das piores distribuições de renda nacional. A parcela da população que se encontra em situação de pobreza, embora também tenha se reduzido de 2001 para 2009, hoje é 34,3%. Ainda é muito alta, embora a pobreza extrema também tenha se reduzido de 25,4% para 10,3%, que é principalmente resultado das políticas de transferência de renda e de combate à pobreza do governo federal. Todavia, ainda, um milhão de pessoas continuam a viver em condições de pobreza, o que para um estado pequeno e de pequena população, como o Rio Grande do Norte, ainda é um número escandaloso. 405 mil pessoas ainda vivem em situação de extrema pobreza. Em termos do coeficiente de higiene, a situação do estado teve uma melhora relativa entre 2001 e 2010. A bateria está acabando aqui. Está em forma. Ok. 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 A situação social do Rio Grande do Norte, a agricultura... O Rio Grande do Norte é um estado de modernização lenta. Pode-se dizer que, em relação aos estados mais desenvolvidos do Nordeste, Pernambuco, Bahia e Ceará, particularmente, há um atraso em torno de uma década, pelo menos. E, portanto, na sua agricultura, ainda há grande proporção, não apenas de pequenos agricultores, mas também de meiros, que é uma relação de produção ainda bastante atrasada. As estradas interregionais, a integração do estado por estradas é razoável, predomina o transporte rodoviário. No que diz respeito à educação, houve melhora no IDH, que se deve principalmente ao aspecto educacional. Esse negócio continua descendo com uma rapidez incrível aqui. Deixa eu ver se controlo mais. É, do que diz respeito à educação, tem havido uma melhoria em termos quantitativos, mas no ensino fundamental houve um decréscimo em 2010 de 121 mil vagas, o que, em parte, se deve a mudanças na composição etária, mas, pelo menos, metade disso não tem explicação o que é grave, uma vez que a grande parcela da força de trabalho tem menos de nove anos de ensino, o que significa dizer que não tem sequer o ensino fundamental completo. No que diz respeito às políticas sociais, houve melhora no índice de mortalidade infantil por mil nascidos vivos. Se observarmos aí no Brasil, em 2000, essa taxa de mortalidade infantil era de 27,4% e no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, era de 41,6%. Em 2010, a taxa do Rio Grande do Norte é melhor do que a nordestina, ligeiramente melhor e bastante próxima dos índices do Brasil. Ainda no que diz respeito à saúde, a proporção de mortes por doenças infectocontagiosas se reduz bastante e aumenta a proporção de mortes por doenças relacionadas às neoplasias e do aparelho circulatório. O número de médicos e de leitos por mil habitantes no setor público, o número de leitos por mil habitantes tem se reduzido, o número de médicos aumentou de 0,89 para 1,23, mas o número de leitos públicos diminuiu de 1,27 para 1,18. O programa social Bolsa Família atende no Rio Grande do Norte 633 mil famílias, segundo o cadastro de 2013. Desses, R$ 349 mil tem até uma renda de até R$ 70,00 e R$ 470 mil uma renda de até R$ 140,00. O produto interno bruto do Rio Grande do Norte tem crescido em uma taxa abaixo da taxa do Nordeste, particularmente entre 1995 e 2010 a taxa foi de 3,31, abaixo da taxa nordestina, abaixo da média brasileira. Isso se deve à queda da produção de petróleo e gás, devido ao esgotamento das reservas locais. O Estado tem, como se vê aí, entre 1995 e 2002, o Rio Grande do Norte teve uma taxa... Enfim, entre 2003 e 2010, taxas abaixo das taxas tanto do Nordeste como do Brasil. Como já disse, se deve à retração na produção de petróleo e gás. O Estado apresenta grandes potencialidades na área de turismo, de fluticultura irrigada e da carcinicultura. No entanto, há possibilidades, há potencialidades em torno de outras riquezas minerais. Sobretudo, a produção de chelita que vem sendo reativada e tem interessado a empresas chinesas e a produção de gesso. No entanto, a queda da produção de petróleo e gás não deixa de ser preocupante e afeta o dinamismo do crescimento industrial, da economia estadual. A infraestrutura portuária é bastante precária. Existem dois grandes portos públicos, o de Natal e o de Areia Branca. O porto de Natal tem problemas estruturais, está sendo reformado, mas não atende às necessidades de exportação da economia. Tanto é que se usa principalmente o porto de Suap e o porto de Pecém. Fica localizado no Ceará. O litoral do Rio Grande do Norte tem possibilidades de construir portos de grande calado, mas não há nenhuma indicação de que o governo federal ou o governo estadual façam investimentos nessa área. O governo estadual não teria condições de fazer esse tipo de investimento sem apoio do governo federal. O PAC não prevê isso. No que diz respeito à estrutura aeroportuária, o aeroporto de Natal já é francamente deficitário. Está em construção o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que abriria possibilidades tanto para o atendimento a passageiros como para a exportação de cargas. Há uma grande movimentação, o turismo estadual é bastante dinâmico, há uma rede hoteleira altamente modernizada, uma oferta de leitos muito significativa. É um setor em emergência no Rio Grande do Norte. Quanto à energia, há grandes investimentos na energia eólica. O saneamento básico registra avanços nos últimos anos, mas ainda com índices muito baixos de saneamento. Enfim, segurança, aumento das taxas de mortalidade, dos crimes de homicídios. O efetivo da polícia militar tem aumentado, mas da polícia civil é insuficiente. A população carcerária, em grande medida, fica em delegacias e, portanto, há necessidade de construção de presídios públicos. E eu queria concluir com a questão da política. Você vê que, entre 1980 e 2004, o crescimento dos homicídios era maior no Estado do que na região metropolitana e se inverte entre 2004 e 2010. Para concluir. Hoje existem três grandes forças partidárias no Rio Grande do Norte, o PMDB e o clã Alves, o DEM e os clãs Maia e Rosado, o PSB da ex-governadora Vilma de Faria e forças auxiliares ou emergentes, entre as quais o PT, o PSD, o PR, o PSB Rosadista, que é uma dissidência da atual governadora, e o PDT do atual prefeito, Carlos Eduardo Alves, que é uma dissidência da família Alves. As últimas pesquisas de opinião apontam uma liderança do atual ministro da Previdência, Garibaldi Alves, para o governo do Estado, seguido pela ex-governadora Vilma de Faria. Para o Senado, o nome da ex-governadora Vilma de Faria agora desponta e supera o nome da deputada Fátima Bizerra, mas a deputada ainda tem grandes possibilidades ou demonstra uma potencialidade grande. E as políticas de alianças são o grande desafio para o PT no Rio Grande do Norte. É uma pretensão do presidente da Câmara de Deputados de concorrer ao governo do Estado. O PMDB rompeu com o DEM, mas não rompeu com o senador José Agrippino Maia, porque o deputado Henrique acredita que precisa do apoio do José Agrippino para concorrer ao governo do Estado e, por outro lado, o PT precisaria do apoio do PMDB, que é o partido mais forte, mais capilarizado, para concorrer ao Senado. E essa questão está dividindo o partido no Estado. Obrigado. Obrigado, Sr. Spinelli. Salve de palmas aqui para a sua apresentação. E, salvo equívoco na minha parte, nós temos 40 minutos para o debate. Isso eu entendi bem também no que me foi passado aqui. Em seguida, vamos direto para a mesa de encerramento. Parece que a intenção dos organizadores é esticar um pouco mais amanhã para que as pessoas possam almoçar com tranquilidade e retornar, eventualmente, aqueles que retornam hoje também com tranquilidade para os seus... Então, nós temos 40 minutos. Então, vamos aproveitar. Eu peço o seguinte, vamos fazer aquele tradicional método de me entregar o crachá, porque eu não conheço todo mundo. Isso, a Regina pega. E aí, dependendo do número de companheiros e companheiras que queiram fazer uso da palavra, a gente socializa o tempo. E vamos tentar reservar alguns minutos para algum Estado que, eventualmente, seja questionado do ponto de vista de alguma informação. Já tenho aqui. Então, para não... Vou pegar a primeira que me chegou aqui. A companheira Sandra. Vale, sim. Eu estava tentando salvar aqui algumas apresentações. Mas... Três minutos, tá? É, a gente tem mil coisas para debater. Mas me parece que fica muito evidente essa coisa da desigualdade, como ela se perpetua. A gente ter São Paulo aqui na mesa é muito interessante para essa comparabilidade. mas também nos chama, e aí eu acho que a gente não dá conta nesta mesa, mas nos chama para pautar o debate do daqui para frente. Porque vai ficando muito claro para nós que esse ciclo de políticas sociais, ele não se encerra. Quer dizer, nós ainda temos milhões para entrar no Bolsa Família e para entrar num conjunto de políticas públicas que estão dentro dessa questão da transferência de renda. Mas a gente não tocou na desigualdade, nas causas estruturais. A gente não consegue tocar na questão terra, na questão fundiária, que eu insisto em dizer, não é uma questão campo, meramente economia rural. é uma questão do poder, está no centro do debate do poder no país. Essas consequências das alianças, quer dizer, qual é o clã que vai entrar? Alagoas, por exemplo, tem uma perspectiva de um grande acordão. O Theo Vilela, que é do PSDB, mas tem uma conversação para sair o acordo, Renan, Collor e Theo. Isso é uma possibilidade que está muito clara. Então, assim, a esfera pública, a esfera do debate político, quer dizer, ela continua tão desigual quanto antes. Esse público que acende, que começa a comer, a vestir, e a ter um pouco mais de dignidade de vida, ainda não é um ator político, social, consciente, em ação nesse processo. Então, me parece que esse é o grande desafio político do PT. Colocar isso em ação política para reverter o quadro político. Porque o nosso quadro político continua ruim, como sempre foi. E aí, eu acho que a questão mesmo é a questão estrutural. Então, a gente tem que partir agora para um debate de como nós vamos intervir politicamente na questão estrutural para mudar a correlação de forças. Porque, é lógico, não é nesse Congresso com essa correlação de forças. Mas 2014, também não está apontando para nós, nesse momento, que essa correlação de forças vai ficar muito melhor do que estava antes. Muito pelo contrário. A possibilidade é de, mais uma vez, a gente ganhar a presidência da República e ficar refém de um Congresso mais conservador. Portanto, com todos esses entrados. Então, eu penso que esse é o grande desafio político que vai para além do que a gente está fazendo aqui. Mas o que a gente fica mais claro, esse ciclo vitorioso, porém, suficiente. Obrigado. Professor Ladislau Dauber. Alguém pode entregar o microfone para ele, por favor? Isso. Ele está para cá. Sandra, seu crachá. Bom dia. Eu queria comentar alguns pontos que me parecem importantes. Eu tenho trabalhado muito com o desenvolvimento local. As pessoas conhecem um pouco esse aporte primeiro é a fragilidade. Nós temos um governo federal e temos uma imensa fragilidade de recepção de políticas. Você faz os grandes programas e isso cai no tipo de divisões, dessa coisa misteriosa de articulação de coronéis, de feudos com interesses internacionais. E o que a gente vê que funciona mesmo, que está tendo impacto, é o que vai diretamente do governo federal, diretamente para uma família, que são os programas tipo Bolsa Família ou tipo Previdência. E a fragilidade dos grandes projetos enquanto não gerar capacidade de recepção adequada no nível local. Eu tenho visto agora, por exemplo, isso em Imperatriz, vendo as formas como estão chegando, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. eu vi um conjunto de cerca de 800 casas, foi breganeado uma terra que é de um amigo do prefeito que é do PSDB, então fica longe da cidade. O único residente nessas 800 casas são algumas vacas que eu fotografei, apresentei, inclusive, para o Gilberto Carvalho. Esse ponto, para mim, é essencial. Nós temos que criar essa capacidade local de recepção das políticas. Um outro ponto é o imenso peso dos micromunicípios. Nós vemos isso nas mais variadas regiões. Nós temos que desenvolver políticas para esse tipo de desenvolvimento local, onde é extremamente precário. Nós estamos falando de municípios de 10, 20 mil habitantes. É legal dizer que nós somos 85% de população urbana, são agregados rurais que estão morando ali juntos. Eu acho que a gente teria que desenvolver estratégias para essa área. Um minuto. Deixa eu mencionar a extrema fragilidade que eu vejo aqui do problema do acesso banda larga, acesso à internet, etc. Nós estamos evoluindo para a economia do conhecimento como central no desenvolvimento moderno, até para pequeno agricultor que hoje precisa de inseminação artificial, análise de solos, o diabo. E nós temos ainda a extrema fragilidade do sistema de acesso ao conhecimento por parte do grosso da população. Eu gostei muito do conceito de espalhando a concentração, porque isso que a gente está fazendo, quando a gente olha, na realidade, eu acho extremamente rico esse trabalho, essa discussão que nos põe frente a frente com problemas estruturais e a que ponto são resistentes os desequilíbrios estruturais ou as estruturas da desigualdade neste país. Deixo só sugerir a vocês, eu a pedido do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, eles me passaram um conjunto de estudos, de propostas pelo Brasil afora, de estratégias, ideias para o Brasil nesse nível. Uma pilha de documentos assim, pediram para eu reduzir para uma coisa que possa ser digerida. É um documento de 20 e poucas páginas, são 11 eixos de propostas estratégicas para o Brasil. Está tudo no meu site, meu site é Ladislau Dolbor, vocês põem Ladislau no Google, hoje ninguém se perde, está ali, chama Brasil Outro Patamar. É um documento curto, que não saiu da minha cabeça, portanto, eu sistematizei um conjunto de propósitos de uma pesquisa que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social fez, acho que ele ajuda bastante nessa discussão. E fazendo comercial, enfim, está sendo lançado aqui esse livrinho, Os Estranhos Caminhos do Dinheiro, pela Fundação Perseu Abramo, está saindo, é legal, os caminhos do dinheiro são muito estranhos, muito curioso é o seguinte, a gente passa pela escola, nunca ninguém teve aula sobre o dinheiro, é o principal elemento estruturador da sociedade, mas a gente ensina a Dona Carlota Joaquina o cumprimento do Nilo, mas não os mecanismos do dinheiro. Então isso aqui ajuda a entender o processo. Era uma coisa de deixar os cabelos do Joaquim Barbosa em pé. Obrigado. Próxima companheira, Santiago, três minutos também, e conclui, pode deixar o microfone por aí que eu empresto o meu para a intervenção que vem em seguida que é do Marcelo. Muito bom dia, eu sou a Santiago, eu sou da Secretaria de Igualdade Racial de Rio Branco, no Acre, e teve, até mesmo porque eu me sinto no meio de um dos segmentos da nossa sociedade mais excluído, que é a população negra. E o que me chamou a atenção é que esse debate apareceu na apresentação dos estados, se não me engano, foi o Piauí, Alagoas e Mato Grosso do Sul. E essa população aparece quando a gente trata da questão da violência. e aí, assim, por que eu me escrevi? Porque esse é um debate que, ao meu ver, ele tem que estar no centro das discussões. Entendeu? Porque essa situação de violência é um problema muito sério que nós estamos vivendo no nosso país, é uma realidade cruel, alarmante, com relação ao genocídio da juventude negra. Mas não é só da juventude negra, é da população negra como no geral. Se nós não fizermos um debate que a gente possa ver essa população negra incluída na saúde, na educação, no trabalho, no aumento da renda, nós não vamos conseguir resolver esse problema da violência. Então, hoje está colocado, porque é uma coisa mais chocante, quando a gente vê os índices de violência. Eu estava vendo um texto de um professor da Bahia que ele falava da morte negra e a dor branca. Ele se referia aos movimentos sociais, o movimento que saiu às ruas em maio e junho, julho, e aí, quando a polícia bateu em alguns grupos, todo mundo percebeu. E a gente, não basta ser um estudioso, estar fazendo uma pesquisa sobre isso, para a gente olhar para a massa que estava na rua, que lá não estava a população negra. Eram poucos os negros que estavam e eram poucos os negros que levaram porrada da polícia naquele momento. Mas, no entanto, toda a sociedade percebeu e cobrou do Estado, cobra do Estado punição e tudo mais. Só que o genocídio da nossa população negra, a sociedade não consegue perceber isso, não sente isso. Então, eu acho que está colocado para o nosso partido que está discutindo, fazendo avaliação da política, da inversão da política nos últimos 10 anos, que é uma política de inclusão. E aí, quando o governo Lula faz um outro processo para a população negra, que até então era tratada com políticas de assistência social, e aí o ex-presidente Lula coloca na agenda do governo uma política de promoção para a igualdade racial, isso faz uma diferença enorme. Então, nós precisamos trazer isso para dentro da nossa discussão, dos nossos debates, dos nossos dados, a população negra precisa aparecer nesses dados, porque senão a gente não consegue sair dessa situação que nós estamos presenciando. Obrigada. Obrigado. Companheiro Marcel. Bom, vou tentar resumir as minhas questões. A primeira, eu queria parabenizar, eu já parabenizei mais uma vez a colega de Alagoas pelos dados que ela apresentou, porque geralmente quando a gente faz relatório tem um problema com média, especialmente economista tende a tratar as coisas com média. E a média é uma medida de tendência central que esconde os extremos. Por que a gente não usa a moda? A moda é o que mais aparece como medida estatística. é, é, então, essa é a primeira questão. Inclusive, eu vou tentar colocar no relatório da gente é ver em que medida esses dados dessas regiões, eles estão convergindo. Porque a gente às vezes aparece, apresenta o dado do Estado, só que tem um lugar que piorou e o outro melhorou. Mas na média acaba que o resultado é mascarado, digamos assim. teve uma primeira mesa aqui desse fórum que foi debatendo projetos de sociedade. Então, eu infelizmente não consegui participar, mas para mim parece que era mais interessante porque colocava desde, ou pelo menos suscitava, desde alternativas socialistas a alternativas capitalistas. E mesmo que a nossa proposta seja uma proposta de reforma do sistema, como a colega falou, se não toca em questões estruturais, não adianta. A gente vai ficar reproduzindo duas lógicas, uma lógica territorial e uma lógica capitalista. Por isso que dentro do Mar de Rosas ali de São Paulo, aquele Mar de Rosas ali da capital, se você desce o nível, a desigualdade se desagrega dentro do próprio território. Então, existe um mistério por aí por baixo que não é um mistério, é uma questão estrutural que já foi desvendada por muita gente e que a gente precisa prestar atenção. E o último ponto que eu queria tocar era só adicionar uma questão estrutural que talvez seja resultante ou esteja ligada com essa ideia de desenvolvimento local. Inclusive, o colega deu toque, o professor Dalbo, eu me graduei lendo o livro seu. Inclusive, tem um que eu gosto muito que é Democracia Econômica, um passeio pelas teorias. É um... Está ali. A gente não combinou nada, não. É um ensaio, ele resume o estado da arte dessas propostas. Então, é uma proposta que surge dentro do capitalismo e ela, de certa medida, tende a ampliar a concorrência ou fortalecer algumas regiões, mas isso em nível local, no nível de trocas internacionais ou mais amplo, a gente continua com concorrência. Então, a gente vai espalhar o problema para algum outro lugar também. E eu, como questão estrutural que eu queria deixar, e essa é a contribuição de fato, o resto era só comentário, o professor Mangabeira Unger tem um texto em que ele questiona algumas coisas e parece que o diagnóstico dele é parecido com o de Gessé Sousa. A gente tem uma... Para Gessé Sousa, ele chama de ralé brasileira, para Mangabeira Unger é a classe mestiça. Como é que a gente espera, por exemplo, fazer desenvolvimento local num país que incluiu muita gente, mas que, por exemplo, a classe trabalhadora que mais cresce é a de operadores de telemarketing, uma das que mais cresce. Por exemplo, a poupança, qual é o uso da poupança que está sendo feita? O FGTS vai parar na mão de quem? Da mega empresa ou do micro empresário? Então, é uma proposta, não é nem minha, é só uma preocupação adicional que, para mim, essa é uma questão estrutural também. Se a gente tem uma proposta de modelo de desenvolvimento local como solução, mesmo que parcial para os problemas do país, é preciso tocar nessa questão da concentração de terra, mas também no direcionamento de certos recursos como a poupança, como forma, digamos assim, de financiar essa proposta de desenvolvimento local. É, era isso. Obrigado. Acompanhamos Jesus Rodrigues, deputado federal, presidente do Piauí. Me deu uma vez? Ali, pode me passar. Pelo menos estava aí. Obrigado. Oi. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta assim, meio objetiva que eu não anotei para o Renan, do Acre, o PIB per capita de 2000 e 2010, quando ele for fazer a sua intervenção final, e se for, ele me dá, senão ele passa depois, só para eu fazer um comparativo. Bom, aqui, eu também sou formado em economia, mas só bacharel, e também lia seus livros, professor. mas eu queria só, se eu falo da questão do dinheiro, e que é fundamental o dinheiro, para mim, a gente vive em uma sociedade onde o fundamental é o preço. E fazemos quase tudo em função do preço. Bom, mas, a preocupação de que a nossa sociedade, pela apresentação desses estados aí, ela está complicada, e o pior é que nós seremos responsabilizados, por já termos 10 anos, 11 anos, vamos ter 12 anos, e é capaz de nós sermos responsabilizados porque a nossa democracia não é perfeita, por exemplo. Então, realmente, é muito complicado. Mas eu queria passar um pouco aqui também pela fala do nosso companheiro Sergipe, eu acho que ele fala esse inspirado também, Marcelo Deda, que para mim, é uma das pessoas que eu já ouvi, mais brilhantes, do ponto de vista da sua oratória, da sua lucidez, para falar, infelizmente, parece que vai precocemente. Mas, é inverter a nossa sociedade ou a nossa lógica, que ou a gente muda a lógica da globalização pela localização, ou nós estaremos definitivamente equivocados do ponto de vista de governo. a lógica nossa diz que o Estado deve investir em porto e o Estado não tem um navio. Deve investir em aeroporto e o Estado não tem um avião. Investir em estrada, muitas vezes, para pegar soja lá em um local muito distante para trazer para um porto. Essa é a lógica do nosso capitalismo, quando precisava da presença do Estado para poder se sustentar. mas hoje as empresas são adultas, grandes, maravilhosas, não precisariam de nada do Estado, a TAM, a Gol e outras empresas, não precisariam de nada do Estado para construir aeroporto. E nem estradas, nem portas, etc. Mas eu digo que mesmo dessa forma, eu acho que a nossa base de apoio para a eleição em 2014, ela está fraca. E eu não sei se o senador Suplicy vai se inscrever e vai falar alguma coisa, porque eu não sei, como deputado federal, quem do PT fala com o governo, quem o governo ouve no PT, se for algumas forças ou alguma meia dúzia de iluminados ou menos. Porque na bancada federal, pelo menos de deputados federais, a gente reclama muito porque não sabe quem é que o governo ouve como deputado federal. Pode ser que como senador, na liderança do senador Wellington Dias, Suplicy, os senadores sejam escutados, mas há essa ilha de execução e de elaboração no governo que eu não sei se captam nas conferências nacionais ou se tem ali uns três ou seis iluminados que dizem por que caminho seguir e eu acho que está cada vez mais complicado para 2014. Obrigado. Próximo, companheiro Evaristo. Opa, se usa o meu microfone então. Bem, bom dia aos companheiros, as companheiras. Meu nome é Evaristo, eu sou assessor de transportes da bancada do PT aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tenho acompanhado muito o debate do Estado de São Paulo e também sou coordenador setorial nacional de transporte do PT. E fazendo antietagem com o professor Ladislau, eu fui aluno do mestrado do professor na PUC-SP de São Paulo e tive também a grata surpresa de ter na minha mesa de defesa o professor Eduardo Suplicy. Eu fiz um trabalho sobre renda mínima, programas de renda mínima e sessão social utopia, que depois foi publicado o livro e também tive a grata satisfação do professor Suplicy fazer a apresentação do livro. Eu quero dizer que a mesa do jeito que ficou ficou melhor do que estava programado porque era só por região sudeste, nordeste, etc. E aqui eu acho que tem uma diversificação, melhorou muito. Eu quero parabenizar os grupos que fizeram os trabalhos, ficou muito bom. Uma coisa que me chamou a atenção foi a colocação da questão da população negra em alguns trabalhos, em vários trabalhos. Eu acho que isso é muito importante. Saíram dois trabalhos ultimamente a respeito disso. Um do Diese, que coloca a questão do racismo como determinante de renda, que a partir do momento que está aumentando a escolaridade da população, a diferença entre negros e não negros aumenta bastante. Então, até o ensino fundamental é mais ou menos parelho a questão da renda da população negra e não negra. Quando você chega a nível superior, mesmo a população negra tendo a mesma educação, ela ganha. Eu acho que elas ganham 29, elas ganham menos do que a população não negra. A população não negra ganha 29, deve ser por hora, e a população negra 17, mesmo tendo o mesmo nível de educação. E outro trabalho importante foi sobre o racismo que mata do IPEA. Eu acho importante, ela coloca que a população negra no Brasil perde, em média, 3,5 anos de vida e a população não negra 2,4 anos de vida. Agora, no Nordeste, isso ficou pior. A população negra perde 4 anos de vida e na Paraíba é o estado pior ainda, que são 6 anos de vida. Eu queria comentar a respeito, para terminar, sobre a questão do estado de São Paulo. Acho que a gente vê, quando observei a apresentação do Sergipe, você vê a preocupação do estado em fazer planejamento, em estar induzindo o progresso, o desenvolvimento. Em São Paulo, isso não existe. 20 anos de governo do PSDB aqui em São Paulo, 20 anos de neoliberalismo, deixa o mercado, o mercado não resolve, nunca resolveu e você tem as regiões praticamente estagnadas, como, por exemplo, o Vale do Ribeiro, a região de Tapetininga. Então, e uma questão que nós cobramos aqui na bancada do PT, na questão de São Paulo, é a questão do orçamento regional e uma maior presença do estado. Eu acho que nós vamos levar isso no ano que vem para o debate do estado aqui em São Paulo. E só para lembrar o Marcelo Deda, para concluir, eu acho que uma, eu não o conhecia, eu estava assistindo a inauguração de uma ponte lá em Sergipe, pela NBR, e ele falou, assim, uma apresentação, um discurso que, para mim, foi muito emocionante. Ele falou do, classificou oposição no Brasil como o velho do Restelo, aquele da obra de Camões, que fica, os navios iam para o oceano para desbravar os mares, e ele falava que o velho do Restelo ficava dizendo que não iria dar certo, que todo mundo ia morrer, então, ele fez essa apresentação do velho do Restelo, que depois a Dilma usou posteriormente. É isso. Obrigado. Eu acabei não anunciando antes, mas, evidentemente, nós temos que encerrar as inscrições para poder assegurar o tempo. a próxima companheira, Sandra, Sandra Mariano, onde está? Ah, tá. Desculpa. Seguida pela Natalina, e depois você. só ler a lista aqui para a Sandra Mariano, depois a Natalina Ribeiro, a Socorro, Paulo Roberto, o Cine de Saúde, o Antônio José e a Fernanda. Boa tarde a todos, a todas. Eu queria tocar em dois pontos, e aí me perdoem se por acaso passou e eu não anotei. Primeira questão da reforma agrária, que aí efetivamente falar sobre a titularação das terras quilombolas indígenas, que nós sabemos que muitas dessas regiões que foram aqui colocadas existe isso. Eu queria que vocês falassem um pouco. E falar um pouquinho, apesar que minha colega já falou, nós temos logicamente que nós não podemos negar os avanços que teve da questão da Bolsa Família que abrange um programa muito grande que está aí colocado, mas eu queria reafirmar também a questão das desigualdades. Se nós não pensarmos, eu participei do grupo que estava da segurança pública, se nós não pensarmos uma segurança pública no Brasil e a segurança pública nós não estamos falando somente da questão da polícia militar. A segurança pública ela é bem abrangente. Nós vamos continuar com o genocídio da população negra que está bem firmado apesar que fala-se que também o genocídio da população negra ele não é só feito pela PM, tem um amplo espectro, mas nós temos que pensar nisso mais, que foi esquecido por esse governo, foi colocado em segundo plano. E aí também a questão da saúde me preocupa muito, apesar de nós termos avanço, mas a mortalidade materna infantil ela ainda está presente, a questão da gravidez da adolescência ela é muito presente também, e também pedir um pouquinho que vocês falassem, quando se fala em turismo, nós não podemos esquecer da prostituição de jovens, meninas e meninos nas cidades turísticas, eu também não escutei um pouco, eu queria que vocês me falassem para mostrar esses dados, se esses dados diminuíram ou não, principalmente nessas cidades turísticas. Obrigado, companheira Natalina. Bom dia, na verdade eu consegui pegar muito pouco das apresentações aqui, mas eu queria destacar uma questão que são as especificidades, como é que são trabalhadas para além dos diagnósticos e das constatações, a questão das especificidades que nós temos tanto das questões das populações tradicionais, das populações ribeirinhas, de populações que são invisibilizadas praticamente fora daquele local onde ela existe, como quilombolas, não é verdade? E que eu entendo que quando nós fazemos um diagnóstico com esse recorte de que é um diagnóstico partidário sim, somos o Partido dos Trabalhadores que estamos fazendo um olhar sobre esses territórios e que a gente precisa apontar quais são as formas de lidar com essas especificidades. Eu estou falando isso porque eu sou assistente social e acompanho muita discussão do Bolsa Família. Então eu escuto desde 2006 questões que a forma como o Bolsa Família chega para as populações ribeirinhas e para as populações indígenas, por exemplo, é uma forma que ela é agressiva para a cultura e para as necessidades e demandas dessa população. Mas além desse diagnóstico, como é que a gente pode implementar ações particulares para essas populações que têm demandas específicas e que elas possam partir dos estados onde essas populações vivem? e não é porque acho que de Brasília não dá para sair esse tipo de proposta. Ou ela é uma coisa, é uma formulação local ou a gente não vai conseguir avançar muito. A gente vai ter algo que vem de gabinetes de pessoas que nunca não têm a vivência da população ribeirinha, a vivência das comunidades indígenas que são muito diferentes também. Não dá para falar de comunidades indígenas em geral como se fosse uma só. Então, eu queria mais uma provocação mesmo, porque eu acho que a gente precisa pensar em termos de essa relação partido, governo e sociedade que eu coloquei no debate que estava fazendo ontem com relação à democracia participativa, ela é algo que a gente tem que pensar. Como é que o partido está formulando, contribuindo com formulação que avance daquelas que o governo está fazendo. Obrigado, seu crachá. A próxima é a socorro, ali na outra esquina, se puder entregar por gentileza. Não, está bom. Então, temos terminar quase em tempo. Bem, eu acho que eu queria dialogar um pouco aqui com de uma certa forma com os projetos que foram apresentados. Obviamente que para a gente fazer esse diálogo nós temos que considerar que nós estamos partindo de experiências diversas com intervenções políticas e gerenciamento também diverso. Nem todas nós temos o domínio partidário sobre elas e nessa compreensão. Mas, de uma certa forma, eu não sou economista, portanto, já vou pedir desculpa aí os economistas se eu falar alguma coisa que não está dentro dessa concepção. Mas, eu queria chamar atenção para um detalhe nessa questão. Acho que tem, vamos dizer assim, nós estamos partindo de modelos de desenvolvimento. Eu olho para o Piauí e fico olhando o que é a caatinga sendo desmatada para plantar soja. o estrago que isso é se nós olharmos, por exemplo, o Cerrado. O que é hoje o Cerrado? O que é hoje Goiás, Mato Grosso nessa disputa? E isso é um modelo de desenvolvimento. É uma opção de modelo de desenvolvimento. E a minha pergunta é, é esse o modelo de desenvolvimento que nós queremos construir com essa vertente que traz boções de exclusões, porque nós vimos aqui, essas regiões elas se desenvolvem e elas concentram a riqueza e o PIB. E elas excluem também. É um modelo de desenvolvimento que está gerando exclusão. Então, não é um modelo de desenvolvimento na acepção da palavra desenvolvimento humano. é um desenvolvimento no estrito senso da palavra desenvolvimento econômico. Ele não considera outras variáveis. E é essa reflexão que eu queria trazer para cá. Porque eu vou olhar, só para concluir, eu estou olhando do olhar de ambientalista, de socioambientalista. a minha leitura é nessa perspectiva. Por isso, eu acho que o grande desafio para o projeto de construção, a partir dessas experiências que foram mostradas aqui e outras, eu acho que esse é o desafio do Partido dos Trabalhadores, é pensar um modelo de desenvolvimento que ele traga alguns pressupostos. E eu quero resgatar aqui a experiência da Agenda 21 desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente, que a partir de 2008 foi renegada porque disseram que processos participativos não dão resultado, mas os processos participativos dão resultados, resultados de cidadania. E só altera modelos de desenvolvimento se tiver esse compromisso com o desenvolvimento institucional, com o desenvolvimento político, com o organizacional. Por que que nós conseguimos tirar 40 milhões da pobreza e essas pessoas olham só para concluir e estão dizendo não, não foi as políticas sociais que alteraram a minha qualidade de vida ou o meu como é que se diz, me fizeram acender, subir, foram minha capacidade individual. Então, marca uma lógica de sociedade que nós estamos reforçando, individualista, baseado no desenvolvimento individual. Então, eu queria chamar a atenção para que a gente pudesse pensar nessa perspectiva. Obrigado, Socorro. Próximo, Paulo Roberto, índio. Índio do Brasil. Índio do Brasil, muito bom. Até eu quero falar mesmo, nós temos aqui políticos, temos professores, escritores, pensadores, muito bom isso. Eu quero falar como índio, sou filho de índio. Uma coisa, eu gostaria de usar uma frase e eu vou rapidamente concluir. Por que existe países grandes e pobres? E por que que existe países pequenos e ricos? Por que que nós estamos dentro de um Estado que nós discutimos a Lua agora, o orçamento para 2014, do Estado de São Paulo, que vai ter uma arrecadação de mais de 80, 188 bilhões de reais? E por que que eu estou lá no final, eu estou lá no interior de São Paulo e nós temos uma dificuldade muito grande com saúde, eu trabalho na área de saúde há 37 anos, estamos lá sem atendimento de hospital, muitas coisas que a gente está passando. Nós temos um orçamento tão grande, tão monumental. Por que que a gente fala dentro de um país no Estado de Alagoas, que podia ser uma referência para o nosso país e hoje tem essa dificuldade tão grande? Eu quero usar uma pequena frase, eu acho que nós temos que ter atitude, por isso que nós passamos por tudo isso, tem que haver atitude. Nós temos um problema chamado PSDB nesse país, a questão é gestão de partidos, principalmente o PSDB, nós temos que arrumar essa situação e acho que nós temos que construir isso agora. Também eu falo que o grande fórum, o grande projeto que a gente tem que começar a debater e pensar realmente em projetos populares para que nós possamos ter uma política participativa, um minuto, ter uma política de participação nesse país, participação popular, onde aquele que sofre pode também fazer a sua parte. Mas eu creio que nós estamos numa era em que nós podemos escrever a melhor história desse país, mas se tiver uma atitude. Muito obrigado. Obrigado. O próximo é o companheiro Antônio José. hoje a Folha de São Paulo publica uma última pesquisa que ela fez sobre as preferências eleitorais e a Dilma cresce. Mas tem também uma manifestação de que 66% dos entrevistados querem mudança. Então eu acho que esse é o maior desafio do PT. Eu acho que a indicação é que esses entrevistados estão querendo mudanças mais mudanças na linha das coisas que vêm sendo feitas no Brasil. Essa é a minha interpretação. É um salto de qualidade que a gente precisa fazer. A eleição de 2006, 2010, eu acho que tinha esse sentido de o que que nós fizemos até agora e foi estava mais quentinho, mais recente e eu acho que funcionou. acho que o desafio agora é o que nós precisamos, que nós estamos propondo a fazer liderando esse processo de transformação no Brasil. Nesse sentido, eu acho essa iniciativa da Fundação P.C. Abramo muito boa, sem ilusão de que vai ser uma coisa assim fulminante, mas eu acho que começa a Fundação a promover uma série de debates e o desafio é como esse debate que sai do cheiro da Fundação fazerem um elo com a discussão do partido e com a discussão do governo. Eu acho que há alguns problemas que o Jesus estava levantando ali. Nós vamos ter agora a palestra do Marco Aurélio sobre o Congresso. Eu infelizmente não acompanhei os documentos preliminados desse Congresso, mas os outros, quando nós demos aquela guinada da Carta ao Povo Brasileiro com relação ao Congresso de Recife, que era ruptura, nós perdemos o eixo. Os congressos que nós fizemos enquanto estamos no governo são congressos de documentos fracos. Eu acho que o desafio é também a gente sair com um documento mais forte que seja, então a gente sai da P.C. Abramo, começa a interagir no partido e hoje eu sinto que está faltando no diálogo partido-governo, não só na questão parlamentar, mas também muito da elaboração das políticas que o governo faz é feita dentro do governo. A gente tem influenciado muito pouco. Então, eu pedi a palavra só para manifestar, não tenho solução, mas é um desafio e eu acho que se a gente não souber enfrentar esse desafio, nós não vamos ser capazes de combinar continuidade e mudança. o pessoal não quer a mudança da linha política do governo, ele quer melhorias nessa mesma lei, nós temos que ser capazes de dizer quais são as melhorias que nós vamos fazer. Fernanda. Última fala, né? Depois eu vou passar para você, só depois você vou passar para o Renan responder a pergunta que foi feita, mas você tem um, prepare, você vai responder em 30 segundos, talvez até menos. Eu acho de todos os trabalhos aqui e até das reuniões que nós fizemos dentro da fundação, fica muito claro que a diferença dos trabalhos em que o PT está no governo e trabalhos que o PT não está no governo. Então, só para levantar, que eu acho que é importante a gente avaliar como nós fazemos a nossa gestão do conhecimento no país, né? Porque é um direito de todos os cidadãos terem acesso à gestão do conhecimento, a que está sendo feito no Estado, a prestação de contas, projetos e tudo mais. vou tentar ser bem pontual para ser bem rapidinho. Lá no Estado, como eu mostrei para vocês, nós temos um plano de desenvolvimento regional de 2010 a 2030, que ele faz todo um diagnóstico, entretanto, não houve interlocução com a sociedade. Então, não é possível no Estado onde a gente tem o Cerrado Brasileiro, onde nós temos comunidades quilombolas indígenas, não seja contemplado um projeto de arranjo produtivo local para explorar de maneira sustentável o extrativismo com os frutos do Cerrado, dentro da agricultura familiar. Então, os projetos são elaborados no governo sem, às vezes, a participação da população. Isso é indispensável para a gente poder fazer crescer o país. Não se pode pensar em desenvolvimento, fazer um pacto federativo para o desenvolvimento regional sem haver interlocução do governo com a sociedade. Isso é muito claro para mim. E isso tem que ser independente de ser um governo petista, um governo do PSDB, do PMDB, de qualquer que seja. Porque isso é um direito nosso como cidadão, de poder fazer essa interlocução e de fazer a mudança que a gente quer para o nosso país. Em relação às comunidades indígenas, levantando os dados que nós tivemos acesso, nós diminuímos o PIB da agricultura, nós temos um enorme vazio demográfico no nosso Estado e nós não conseguimos resolver o problema das terras indígenas. ao meu ver, nós precisamos ter uma melhor gestão do conhecimento, um melhor planejamento dos territórios e, sem dúvida, nós temos um governo capaz de ser tomador de decisão. Porque a questão indígena falta uma decisão do governo em querer resolver o problema. Porque terra a gente tem, vazios demográficos imensos, uma baixa produtividade, a agricultura saindo para dar espaço para a indústria, comércio e serviço. então fica claro que falta realmente uma vontade política e tomar decisão. E acho que nós somos os grandes protagonistas dessa grande mudança que o Brasil precisa. E é importante que esses fóruns, esses congressos continuem acontecendo para que a gente avance e consiga transformar o nosso país. Obrigado, Fernanda. Renan? A minha resposta está pronta no papel, eu vou passar ele e eu vou aproveitar esses 30 segundos para fazer só uma conclusão realmente bem breve. Pelo que eu acompanhei do fórum, o diagnóstico está posto e muito qualificado. Tive a oportunidade de ver aqui grandes pesquisadores, grandes estudiosos, fazendo análise específica para cada área. Agora, o que é necessário é que esse conhecimento interfira na decisão política. A estratégia tem que ser feita a fim de que todo esse conhecimento, de que todas essas conclusões tiradas aqui no decorrer desse fórum consigam impactar na formulação das políticas públicas, consigam chegar em quem toma a decisão. Então, a estratégia a ser adotada é fazer com que todo esse nosso debate aqui realmente consiga interferir na decisão política para combater a desigualdade no Brasil inteiro e, como a colega falou, na questão das terras indígenas. Então, essa é a conclusão que eu faço. A resposta que eu vou passar para o colega ali já está anotada. Obrigado. No Acre, 11.555, no Brasil, 19.000 e pouco, no Piauí, 7.250. Muito bem. Isso, o PIB per capita. Pessoal, vocês já viram que nós estamos aqui contando com a honrosa presença do companheiro senador para o São Paulo Eduardo Suplicy, que seguramente, pela sua luta de anos em relação à renda mínima, é um dos que contribuíram muito para um dos elementos que ajudaram o Brasil a melhorar. Seguramente, ele teria muito a nos dizer aqui, mas eu peço mil desculpas. nós não temos, nós já estamos me impressionando ali, de novo, já tem gente na porta ali e vamos ter que encerrar, porque a palestra de encerramento, ela se inicia exatamente agora. Só dizer duas coisas. Primeiro, é óbvio que todos que apresentaram seus trabalhos aqui, extremamente ricos, muitos detalhes, não foi possível apresentar todos os detalhes necessários, eventualmente, até para responder algumas das ansiedades, das perguntas levantadas aqui. nós vamos verificar junto à fundação um mecanismo para, no momento que esses trabalhos forem realmente concluídos, que nem todos estão no mesmo estágio, alguns estão bastante adiantados, praticamente concluídos e outros um pouco mais iniciais, para ver como nós podemos criar uma interlocução com a militância, porque um dos objetivos é exatamente esse, provocar um debate, inclusive, com maior qualificação, com mais informações, dados concretos de reais, para a gente discutir as mudanças que necessitamos mesmo, aonde nós governamos e que houve avanços. E, por fim, também um dos objetivos desse trabalho é ajudar a formular propostas de planos de governo na disputa que temos pela frente nos Estados em 2014. Então, eu agradeço muitíssimo as apresentações, cabe um elogio a cada um deles e agradeço a participação de vocês. E vamos ao encerramento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.